Primeiro, bom dia, né, desculpa aí por essa chegada meio caótica, mas é assim mesmo. Estamos aqui com as nossas convidadas Thaís, Fernanda e a Natália Cunha, que já é conhecida nossa, né, já é velha de terreiro. Queria dizer a vocês que estão aqui que talvez o chat de vocês não funcione para fazer interação. Então vocês levantem a mão ou nos interrompam aí quando tiver espaço para fazer as questões, tá? Eu vou, à medida do possível, tentar ver as questões do Facebook lá, da galera que está ao vivo e aqui na nossa sala. Tudo bem? Acho que agora então... Acho que agora então a Dilson vai mandar bala lá para a gente entrar ao vivo. E seja o que zambi quiser. Deixa eu só ver aqui com ele. Ao vivo já. Opa! Estamos ao vivo. Espera aí. Estamos ao vivo. Primeiro, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todos, né? Estamos aqui na transmissão ao vivo do Brasil para o mundo, planeta Terra. Na nossa segunda semana de formação do PIAR, edição 2020. Estamos aqui para bem estabelecer o debate acerca de questões substanciais nas nossas vidas. Mas antes de começar o debate, eu gostaria de pedir licença e a bênção do senhor, o sentinela da porteira, mais conhecido como Exu, para que possa abrir os nossos caminhos no dia de hoje e ao longo dessa semana, nos nossos debates. E aí já na sequência pedindo aí também a bênção e o axé de todos aqueles que vieram antes, né? Todos, todas e todos aqueles que vieram antes, que em outro tempo e espaço puderam fazer os seus trabalhos, as suas mandingas, as suas orações, para que nós estivéssemos aqui hoje e ao longo dessa semana cumprindo essas demandas com toda a responsabilidade, respeito e conduta. Axé, aqueles que vieram antes. Se hoje estamos aqui para estabelecer aí um debate a respeito de infâncias e saúde mental da população negra. Estamos com as nossas duas mulheres poderosas e maravilhosas e extremamente bem-sucedidas naquilo que se propuseram a fazer nas suas trajetórias e caminhadas. Vou apresentar brevemente um currículo, vou começar aqui pela Thais, agora eu peço licença para ler um pouquinho a respeito da trajetória. Vou começar pela Thais, viu, Natália, que é a gente, você que já é conhecida da gente, né? As visitas a gente geralmente trata primeiro, né? A gente tem o cuidado de tratar com mais carinho, né? Primeiro. Thais Fernanda, moradora do Grajaú, seu território de afetos, atua como educadora desde os 18 anos, com crianças, juventude e mulheres. É psicóloga e mestrando em psicologia social pela PUC São Paulo. Já atuou em serviço de proteção à violência contra a mulher, foi estagiária de psicóloga no Centro de Referência e Promoção de Igualdade Racial pela GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Atua, atua, atuou no programa com jovens, jovens urbanos pelo CEMPEC Itaú. Atua no programa Juventude Viva, programa Jovem Monitor, articuladora literária do projeto Clipe, Circuito Literário das Periferias. É, fundadora do coletivo Carolinas, soltem suas vozes, que atua no enfrentamento das violências contra mulheres negras e ou periféricas, a partir de narrativas escritas, vivenciadas e compartilhadas entre essas mulheres. É, cofundadora do coletivo Lobas, que atua com incentivo à literatura, a partir do brincar, potencializando as relações entre crianças e famílias. na mediação, na ação de mediar e brincar. É cofundadora do coletivo Ludere, que criou o espaço afrolúdico para pensar e atuar no enfrentamento ao racismo vivenciado na infância pelas crianças negras, apresentando a partir da ludicidade no brincar, e aí oferece formações, oficinas e tudo mais. Abre diálogos e rodas de conversa nos temas sobre relações étnico-raciais, violência de Estado, direitos humanos, racismos e práticas para a educação antirracista. E adora batom vermelho e é superfã da cantora Ludmilla. Não podia deixar de falar. A parte mais política dessa apresentação é essa parte, o batom e fã da cantora Ludmilla. E agora fazendo a apresentação da Natália, Natália Cunha, psicóloga, com licenciatura na área social, experiência de quase 10 anos em gestão pública, atualmente é a nossa coordenadora dos programas e projetos de formação cultural na cidade de São Paulo, supervisora da Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMIA, foi assessora de cidadania cultural da Secretaria do Estado da Cultura, atua com formação em gestão de redes e mediação de interesses para diferentes públicos. É presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Projetos Culturais do Programa de Apoio Cultural do Município de São Paulo, PROMAC, foi conselheira do CMDCA, Criança e Adolescente, e no Conselho do Imigrante. Fez parte de outras comissões na Secretaria Municipal de Cultura, promoveu seminários, exposições, ações, foi colaboradora em projetos do Núcleo de Consciência Negra, monitora do projeto Escola Democrática, junto ao EMF Presidente Campos Salles e voluntária do projeto Conviver com Inclusão. Integra o coletivo Canto de Pesquisa e Ação em Culturas Populares e o Fórum de Culturas Populares desde 2014. É dedicada a pesquisa sobre inclusão em especial de pessoas com TEA, autismo. Muito obrigado, Natália, pela presença. E para abrir essa nossa roda de hoje, primeiro eu gostaria de deixar aqui uma sentença proverbial banto com, desculpa a interferência externa no som, uma sentença proverbial banto congo, amplamente estudada aí pelo Brunsec Fouquiao, né, e traduzida aí pelo nosso Ojuobá da modernidade, o Tigana Santana, e diz o seguinte, Vê é ouvir, ouvir é ver, desculpa, ouvir é ver, e ver é sentir. E aí, um pouco nessa atmosfera, gostaria de dar início, passar a palavra, infâncias negras, infâncias e saúde mental da população negra. Obrigado. Estarei por aqui, fiquem à vontade, ou a Thaís, ou a Natália, para começar. Tá. Você quer começar, Natália? Eu não sei, eu fiquei pensando, até agora, ah, talvez não seja melhor eu começar, mas talvez seja, já vou a fala, e atualizando, inclusive, a minha apresentação. Bom, primeiramente, obrigada, é uma honra estar aqui, conversando com pessoas tão atuantes, né, tentando chegar aí, através da escuta, na casa das pessoas, estabelecer alguma troca nesse mundo virtual, que a gente tem dado alguns desafios novos aí, em pensar nos relacionamentos possíveis, né, inclusive na questão de acesso e da exclusão, né, o que que já está dado nesse contexto. Então, para mim é um prazer, também porque esse encontro faz parte da semana de formação dos programas da Secretaria Municipal de Cultura, né, então, em especial aqui, olhando para as infâncias, através do PIA, mas foi outro desafio, tem sido, na realidade, manter o campo cultural atuante, né, e essas cabeças pensantes trocando e podendo oferecer alguma coisa a partir das políticas públicas para a cidade de São Paulo, quando a gente tem um assunto único aí para enfrentar, que são as desigualdades e as mortes que estão acontecendo. Então, eu sei o tamanho que é o desafio de organizar todo esse trabalho, a gente tem aí um bastidor enorme, né, então, agradecer ao Miguel, ao Adilson, que está dando um suporte para a gente hoje, enfim, e atualizar a minha apresentação um pouco, para mim, eu fui pegar um pouco de surpresa com o convite, e eu tendo sempre a aceitar, porque eu acho que é necessário estar nesses espaços de troca e tal, e eu não estou mais presidente do Promac, e para quem estava ontem na apresentação, na abertura da semana de formação, também não estou mais coordenadora a partir dessa semana, então, e aí me faz lembrar que a primeira coisa que eu perguntei quando eu recebi o convite de trocar com vocês nessa mesa, foi... mas esse convite é para a Natália, a supervisora, para a mãe, para a psicóloga, ou para a mulher negra, eu fui, né, elencando, e aí a Suelen, que é quem conversava comigo no dia, que é uma outra mulher preta, com um monte de outras identidades sólidas, falou, ah, eu acho que para todas, eu falei, que bom, então eu vou poder escolher e sentir na hora a que aparece, né, porque a gente é um conjunto de coisas que vão se formando mesmo, e aí a partir da, então, mais uma vez, obrigada, para mim de fato é um prazer, e aí a partir do estágio aqui do Evandro, ouvir é ver, e ver é sentir, eu fiquei pensando muito na minha trajetória com a sinopse que eu recebi, Thais, não sei se você teve a mesma sensação, mas aquilo ali dá uma vida de pesquisa, né, então, principais aspectos dos impactos psíquicos causados pelo racismo, só aí já era um postdoc, né, aí, consequentemente, na busca pela saúde emocional e mental da população negra, já era outro, que a gente pode até juntar e ser um único, e aí, para a garantia da construção de um processo educacional saudável para com as crianças negras, eu falei, caramba, da onde falar sobre tudo isso, né, quem tem essa, essa oportunidade, né, e aí fiquei pensando muito na vivência mesmo, na experiência prática da vida, e me surgiram várias experiências que eu posso falar, então, sobre esse ouvir e ver, e ver é sentir, né, o quanto que a gente vai sentindo, vai sendo impactado por esse lugar do não pertencimento, que é o racismo que a gente vive no nosso cotidiano, né, e passa a não pertencer a uma série de lugares institucionalizados, lugares escudentes e tal, e às vezes a gente demora uma vida para conseguir nomear, né, e precisa passar por um sofrimento muito grande até que essa nomeação, o cuidado e o reconhecimento aconteça para então tratar e descobrir os seus lugares de pertencimento, né, e não foi diferente comigo, assim, então, sendo muito honesta e tentando fazer uma, não sou novinha, né, estou tentando puxar, eu tenho quase 15 anos só de psicologia, então, voltar para o ginásio, por exemplo, que é um sistema, olhando para o sistema dito regular, né, dito inclusivo, e descobrir como é que a gente, e lembrar como é que a gente passa por ele, é muito louco, né, porque a gente passa, a gente passa de passagem mesmo, quase, né, estou falando de um, na época colegial, aí, com quase 20 anos, que eu não vejo muita diferença hoje, quando meu filho já tem oito anos de idade, eu acabo de escolher que ele ingresse numa educação especializada e saia da educação regular por não ser inclusiva, foi uma escolha que demorou três anos na nossa vida, né, porque a gente insistiu, primeiro eu tentei que ele ficasse numa escola particular, e aí a gente começou a brigar na escola particular pelos serviços, então, cada serviço, cada demanda nova é um serviço a mais que tem que ser prestado, isso tem um custo, né, e aí, uma hora a gente olha e fala assim, não, a gente não está falando de um produto, a gente não está falando de um, só desse, não é nesse lugar de serviço, é de um serviço público, e aí a gente opta por tirar a criança da escola particular, levar para a escola pública que começar a brigar mesmo, lutar pelo direito de inclusão dele. Apesar de muitas brigas, eu sou psicóloga, o pai é pedagogo, no final das contas, a gente tinha repertório suficiente para tirar o lugar de coitadinho, que é implantado no discurso da escola regular, né, do, coitado dos, às vezes não é nem coitado da criança, é coitado dos pais, coitado dos pais, mas, nossa, você trabalha, e como é a sua vida se você mantém, como é que você tem uma vida própria se você tem uma criança dita especial, né, e a gente enfrentando tudo isso dia a dia, até que a gente toma a decisão que eu considero até agora mais difícil, que foi de tirar ele então da escola regular, porque a violência ia só aumentar e o grau de dependência dele ia continuar o mesmo, e a gente colocar então numa escola dita especializada aí no assunto, que a gente sabe que é um desafio, enfim, mas, pelo menos ela conversa do mesmo lugar onde a gente pode começar a pensar junto como enfrentar os desafios. Então, eu estou falando daquele lugar de não pertencer, né, é uma estrutura que não existe para acomodar a todos, de fato, né, e aí, passando um pouco sobre a minha experiência agora nesse lugar de gestão nos últimos três anos, eu assumi o compromisso de fato na minha chegada, na supervisão de formação, de olhar para os programas de formação e para a Escola Municipal de Iniciação Artística como políticas públicas que deveria estar de canto a canto, atender de canto a canto da cidade, né. Então, como é que é isso? A primeira conversa que a gente faz, e aí eu precisei ouvir, né, eu precisei, de fato, ver e sentir tudo que já era, que já acontecia dentro desses lugares, então, quais os pertencimentos que já estavam garantidos, para, então, pensar outras alternativas, ampliando e aprimorando aquilo que já existia, ao invés de simplesmente reinventar a roda, se a gente tem uma escola que já acontece há 40 anos, se a gente tem programas com o PIA, que já, eu tive a oportunidade de acompanhar os 10 anos de PIA, mas já tem agora 12, né. E aí, eu assumi alguns compromissos quando eu cheguei na supervisão e um deles foi, de fato, de democratizar o acesso e tornar mesmo a política pública possível, né, universal, é um dos termos da administração pública, a universalidade das coisas, enfim. E olhando para a EMEA, uma regra básica que a gente colocou foi garantir o acesso da população de baixa renda, que a gente localizou que estaria nas escolas públicas, então, metade das vagas elas seriam destinadas às escolas públicas, estudantes de escolas públicas, né, e começar a discutir a inclusão dentro da escola que já tinham pessoas com deficiências, de todos os tipos, intelectual, física, mental, enfim, mas começar a discutir, então, como lidar, né, porque não era um espaço que pensava a inclusão, ele pensava a partir do encontro com a pessoa, então, ela era, de fato, aberta a todos, mas ela também precisava se preparar e se atualizar nesse sentido. e aí, como se não bastasse, meu filho foi sorteado e no ano seguinte, ao que eu entrei na supervisão, ele entrou na escola, então, a discussão passou a ser em tempo real, assim, porque eu dizia, como é que a gente vai dar conta do Zuri aqui agora? E o Zuri é um garoto com muita energia, não tem como passar batido, é para mexer com as estruturas mesmo, ainda bem. Bom, e aí, no PIA em especial, foi que a gente também, além de, cada vez mais, conseguir ampliar o acesso do credenciamento para que os artistas locais começassem a acessar e trabalhar em uma rede territorial, onde todos esses contextos já estavam sabidos, conhecidos, as culturas locais, elas já são, entendidas, decodificadas, porque cada território tem um sistema próprio, né, e fora os microsistemas que tem dentro, então, assim, quando a gente fala em população e situação de rua, é um sistema também, é uma linguagem específica, os projetos, a Thais também teve a oportunidade de trabalhar nos projetos da assistência social, então, são outras linguagens, outros sistemas implicados, a gente vai decodificando, entendendo, para saber aonde que a nossa interferência pode, inclusive, ser mais efetiva, né, então, da mesma forma, por isso seria importante ter cada vez mais os artistas do local, das periferias, porque os programas pretendem atender as periferias da cidade, né, então, o artista local para começar a fazer o trabalho que a gente chama de iniciação artística no território, né, a gente teve um número expressivo dessa atualização, que eu fico bem contente, e aí, a implantação desses tipos de ação, são as ações estratégicas, que eu chamava, né, as ações estratégicas, para conseguir que a gente tivesse espaços de troca e levasse, elevar-se, inclusive, né, as possibilidades mesmo dos nossos diálogos, entendendo quais são os públicos que a gente encontra na periferia, né, como é que eles estão recebendo, seja a política que for, da assistência, da saúde, porque é uma vulnerabilidade tão extrema, como é que eu posso dormir preocupada com o que eu vou comer amanhã e viver bem o processo de iniciação artística, porque é de graça e acontece aqui no céu, que eu consigo acessar com facilidade, coisa e tal, né. Então, é que tá, tá tudo envolvido com essa diferença social que a gente vive e racial, né, porque é isso, população preta é pobre, né, é, população é, pobre, enfim, é, então, é, assumir esses, essas, essas ações estratégicas pra conseguir que os artistas entendessem um pouco essa dinâmica da cidade, porque nem sempre ainda os artistas estavam ligados aos territórios e incluir essas temáticas, né, então, aqui foi uma, uma programação feita coletivamente, é, a proposta, imagino que tenha partido do próprio Evandro, né, do tema, mas, cada vez mais a gente tem conseguido mesmo trazer, então, a discussão sobre o que que são essas periferias, como é que a gente pensa a política pública que consegue olhar de leste a oeste da cidade sendo uma única política, né, como é que a gente ressalva as especificidades e consegue, de fato, dialogar com o maior número de pessoas possíveis, em todos os sentidos, né, enfim, eu fui olhando um pouco desse lugar a partir dos meus contatos, né, então, do meu contato mãe do Zuri, do meu contato mulher preta, estudante ainda, colegial, nem existe mais, eu nem sei como é que chama, mas, e, do meu contato supervisora, e aí eu quero ratificar uma fala aí do Evandro, de fato, bem sucedida, porque eu, porque eu contraria as estatísticas já, né, bem sucedida porque fui a primeira diplomada dentro de casa e bem sucedida porque a última conquista foi a vaga do filho com muita luta, então, assim, o quanto sangra, né, esse sucesso, o que que a gente precisa corresponder também o tempo todo, né, nesse acúmulo de papéis, que eles são, é que eles estão condicionados a uma diferença social que vai se mantendo através desses sistemas desfuncionais mesmo, né, que é o sistema da educação, que eu acabei de falar, que é o sistema da saúde quando ela não olha para a população negra, então, eu acho, fazendo uma analogia, assim, eu fico surpresa quando hoje eu ligo a televisão e falo, ah, fulano se testou de novo e agora ele está com covid, eu falo, quantos de nós tem a oportunidade de se testar tanto assim, sabe, falando uma coisa muito básica, né, e eu, por exemplo, não tive, eu tive, eu tive que pagar quando eu tive suspeita de fato e só fiz questão de pagar e dei um jeito de pagar, aliás, uma amiga pagou para mim na época, porque era longe do dia, do salário, aquela coisa, porque eu moro com a minha mãe e com o meu filho que são duas pessoas do grupo de risco, enfim, por questão de responsabilidade mesmo, né, mas é isso, as exclusões que estão, que a gente vai dando, batendo de frente com elas no nosso cotidiano mesmo, né, e se a gente aceita aquele discurso de que não é para a gente, que está, que é velado, que está aí todos os dias falando, não te cabe aqui, não te cabe aqui, não te cabe aqui, né, é um mantra da vida, não te cabe aqui, não te cabe aqui, e aí se a gente aceita isso, se a gente deixa isso colar na gente, a gente de fato não faz nada, porque é a luta em todos os sentidos, né, enfim, não queria fazer muito, estou indo já, eu acho que para um tom que não era o que eu gostaria de dar, queria um pouco contar a experiência mesmo, a partir desses papéis que eu acho muito importante que se enxergue isso, né, e eu acho que não por um acaso, essa foi a minha primeira pergunta, vocês estão me convidando como o que, né, e sugiro que a gente pense por aí, os trânsitos entre esses papéis e o que é possível ainda mais nesse formato que a gente está, onde tudo fica aqui, ligado na tela, que às vezes a gente fala, o Evandro falou agora, acho que a Thaís está chegando, eu fiquei pensando, hum, chegando da onde, né, porque a gente não sai do lugar e o tempo todo, não, vou chegar atrasada, e dar, então, ainda mais tudo junto e no mesmo lugar literalmente agora, né, então, como é que é isso? E aí eu vou passar para a Thaís, então, para a gente continuar a conversa e de repente eu trago, eu fiz duas, levantei dois, dois textinhos que eu poderia trazer, de repente eu trago na conversa, a gente se estendendo, tá bom? Obrigada, bom dia, bom papo. Bom dia, alguém quer fazer alguma contribuição em relação às coisas que a Natália trouxe agora? Que eu acho que é muito importante a gente pensar esse espaço como um espaço de diálogo também, né, que outras experiências, né, e outras falas também possam ir surgindo, né, eu fiquei imaginando essa coisa de estar online, eu até falei para o Evandro, Evandro, eu não sou essa pessoa do rolê online, e eu fujo completamente, quando ele disse, ai, vai estar ao vivo para todo mundo, eu falei, ai, meu Deus, mas estamos aqui, né, nesse momento, é, rompendo com esse, com esse nosso, nesse novo modelo de vida, né, que a gente está vivenciando, então, acho que seguimos, bom, acho que ninguém levantou a mão, né, então, acho que ninguém quer falar, eu vou seguir, primeiro, queria agradecer o convite, dizer que, agradecer primeiro a Elane, a Francisca, que é a pessoa que estaria com vocês hoje, mas não pôde, e, me propôs, se eu gostaria de estar, Elane é uma pessoa muito importante, para mim, na minha trajetória, no território do Grajaú, então, espero que se vocês não a conhecem, em algum momento, vocês possam ouvi-la, porque é sempre um prazer, e muito aprendizado, ouvir a Elane, é, queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui com a Natália, quando o Evandro falou que era Natália, ele falou, você conhece? eu falei, nossa, olha como é a vida, no tempo que o Ciedes, que é uma instituição que cuida do Jovem Monitor Cultural, assume, eu fiz parte da primeira turma que o Ciedes assume, como educadora da Zona Sul, e aí, por conta da correria, se encontrava muito pouco Natália, mas Natália era a pessoa que estava à frente naquele momento, então, a gente se encontrou uma ou duas vezes, mas para mim foi muito importante e representativo estar naquele espaço de poder, ser uma mulher negra e ser a Natália, né, então, é uma mulher negra que trazia contribuições muito importantes, pensando sempre qual que era o lugar desses jovens, a reflexão era qual era o lugar desses jovens, jovens periféricos, jovens com as suas vulnerabilidades sociais, e qual que era o papel do programa e dos educadores, então, me lembro de falas assim, num dos nossos primeiros encontros, então, fiquei feliz, muito feliz de reencontrá-la, Natália, é sempre bom, né, é, bom, queria pensar que o tema, como a Natália diz, é um tema muito amplo, e dá para colocar várias caixinhas, né, a gente ficaria, eu acho que durante seis meses, há um ano, dialogando, talvez, é, sobre toda essa descrição do que é falar sobre infâncias, e aí eu fiquei pensando muito sobre, é, infâncias e saúde da população negra, e aí eu pensei, quando a gente vai pensar em população negra, a gente vai pensar no termo infância, a gente está falando de que infância, hoje aqui a gente está falando, é, das infâncias, mas com recorte, pensando na saúde da população negra, das infâncias negras, e é muito importante que a gente demarque as infâncias negras, né, é, porque demarcar as infâncias negras, é pensar, é, sobre a estrutura da história desse país, né, um país, um país, é, que agora, eu acho que nesse momento, talvez seja um momento por conta, é, dos casos que tem ido para a mídia, por conta das violências que têm ficado cada vez mais, é, registradas, e cada vez mais visíveis, das violências contra a população negra, é, talvez seja o momento de nós, enquanto educadores que somos dessa sociedade, é, mantermos o compromisso, parou, gente, vocês estão ouvindo? Deu um boom aqui, ficou tudo verde. Sim, tá tudo bem. Tá, da gente manter o compromisso, é, urgente, de pensar a infância das crianças negras, né, e dentro dos nossos processos, como educadores, e dentro de um programa como o PIA, é, a potência, que, que um programa como esse, pode ser para essas crianças negras, né, se o PIA é um programa, que está dentro de territórios, dentro de equipamentos públicos, de maior acesso dentro das periferias, a gente pensa, a gente sabe, que a nossa atuação serão com crianças majoritariamente negras, né, e isso faz com que a gente, enquanto educador, tenha que assumir um compromisso, é, social, político, cultural, é, de que essas infâncias sejam, infâncias que possam, é, se desenvolver nesse processo de iniciação, é, artística, diante da sua realidade, mas dessa realidade mostrada, vivenciada, compartilhada, é, de uma forma saudável, é, de uma forma onde a potência dessas crianças, pode, possam aparecer, possam surgir, e com que as crianças negras possam existir, né, e aí, é, pensar em infâncias negras para mim, não dá para pensar, não, não tem como desassociar, é, que uma das questões, e dos fatores, e dos impactos, do racismo, para as crianças negras, começam no processo da maternidade, né, então, talvez a gente falar de infâncias negras, eu vou falar de maternidade negra, e por quê? Porque são mulheres negras, que tem os maiores índices de violências obstétricas, né, porque está condicionado, está naturalizado no processo de violência, que mulheres negras, aguentam sentir mais dores, então, essa mulher negra, que majoritariamente, é pobre, e majoritariamente, está na periferia, são mulheres negras, que tem pouquíssimos acompanhamentos, menos acompanhamentos, no seu processo de pré-natal, né, dessas crianças que elas têm carregado, que são crianças negras, então, isso faz com que essas crianças, desde a sua, desde o momento que elas estão ali, naquele momento que é sempre, é, romantizado como um momento muito bonito, é, muito importante da vida da mulher, elas já comecem a vivenciar violências, é, desde esse processo da, da, do pré-natal, desde esse processo de desenvolvimento dela, né, enquanto bebê, e aí, são essas mulheres que vivenciam mais, essas violências obstétricas, e isso faz com que essa criança nasça, é, de alguma forma, já, é, sentindo, né, que ela, no mundo, é, no seu desenvolvimento, vai ser violentada, né, porque se essa violência atravessa, é, há mais de 400 anos, pessoas negras, ela, já nasce, é, eu costumo dizer que já nasce, é, sentindo, na construção da sua subjetividade, enquanto criança, que ela vai vivenciar situações de racismo, né, é, e aí a gente vai pensar que, o racismo, ele é estrutural, dentro dos seus aspectos econômicos, dentro dos seus aspectos social, e dentro dos seus aspectos políticos, né, e aí não pensar, é, nas infâncias negras, não pensar na saúde da população negra, é continuar fazendo, que eu acho que é, o maior crime do Brasil, é negar, é, a construção, quem construiu esse país, né, é continuar negando que somos 58% da população, né, é, 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 é negar que os índices de vulnerabilidade, de violência, estão a todo tempo, atravessando, a vida de pessoas negras, né, e se estão atravessando a vida de pessoas negras, essas pessoas negras, têm famílias, essas famílias, quase sempre têm crianças, então, tudo que essa população negra vivencia, essas crianças pretas também vivenciam, né, e aí a gente vai pensar que, quando essa criança nasce, um dos outros, é, costume dizer, se não o primeiro, o primeiro, né, um dos primeiros lugares que essa criança vai vivenciar o racismo, é um dos lugares que ela mais passa tempo, que é a escola, ou os espaços de educação não formal, né, e essa criança vivenciando o racismo dentro desses ambientes escolares, ou de educação não formal, mas que acaba em muitos momentos sendo formal também, né, o PIA está, está nesse lugar para mim, é um programa assim, faz com que essa criança vá entendendo na relação, na relação com os adultos, na relação criança com criança, o quanto ela é uma criança que não tem o direito a um processo de desenvolvimento saudável, né, então, é o impacto, né, do racismo na maternidade, é o impacto do racismo na escola, e é o impacto do racismo, são os impactos do racismo que essa criança vai vivenciando no seu desenvolvimento. E aí, para isso, a gente precisa pensar que, se crianças negras estão mais propensas a vivenciar situações raciais e desiguais, desde a maternidade, a gente precisa pensar, como educadores, quais são os espaços e as possibilidades que a gente tem construído para crianças negras quando a gente está em processos formativos como o PIA, né. E aí, a gente construir esses espaços saudáveis, justos, que sejam iguais, sem discriminação, tem que ser para todas as crianças, é importante para todas as crianças. Mas, quando a gente vai atuar nas periferias, com crianças negras, a gente, eu sempre falo que o primeiro, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar enquanto educador é, estou num território que é um território preto. Estando num território preto, é um território que, a todo tempo, ele é violentado pelo racismo. Seja um racismo que seja conhecido, reconhecido e pautado pela importância do enfrentamento nele, por esses educadores e pela sociedade, ou seja, seja um racismo que ele não é reconhecido visivelmente, mas que ele está ali a todo tempo nas entrelinhas, né. Então, é quando essa criança, ela escuta, ou ela vivencia estereótipos e estigmas a partir da tonalidade da sua pele, a partir do seu cabelo, né. O cabelo para as crianças negras, o cabelo para as mulheres negras principalmente, é um fator muito importante de construção e fortalecimento da identidade dessas crianças, né. E é um dos fatores, né, que mais faz com que as crianças negras, elas não consigam se sentir pertencentes. E aí eu estou falando isso, pensando nas infâncias negras e pensando em territórios de atuação onde majoritariamente tem crianças negras, né. E por quê? Porque junto com as crianças negras periféricas, também tem crianças não negras, né. Esse processo de miscigenação do Brasil, que fez com que, muitas das vezes, a gente acredite que existe a democracia. A gente não, né, eu não acredito mais, mas a estrutura da sociedade ainda acredite que exista a tal da democracia racial, né, a fala de que somos todos iguais, né. Essa é uma das falas que eu tenho, eu tenho um ranço, gente, mas vocês não têm ideia o ranço que eu tenho dessa fala, assim. Que eu estou dialogando e está tudo certo, mas quando a pessoa fala por que nós somos todos iguais, né, aí eu já, já me dá um negócio assim, aí eu volto para o meu eixo e falo assim, olha, nós não somos todos iguais, isso não é um problema. O grande problema é a gente não falar das diferenças, né, é a gente não pensar em igualdade a partir dessas diferenças, né. Então, os impactos do racismo para as crianças negras no seu desenvolvimento vai fazendo com que elas vão se se percebendo e vão vivenciando processos de muita insegurança, né, processos de inibição, uma timidez, uma criança que está sempre no lugar de isolamento, porque é uma forma dela se autoproteger, se autodefender, né, porque às vezes numa relação ali, quando ela está se relacionando com outras crianças que são parecidas com elas, mas que não são como elas, numa estrutura de crianças pobres, por exemplo, da desigualdade social, mas que não são tão parecidas na desigualdade racial, faz com que essa criança não tenha um pertencimento, quando ela não ouve sobre a história dela, né, quando existe, e aí se ela não ouve a história dela, ela automaticamente, ela vai negar essa história, porque as crianças, conforme elas vão crescendo, elas vão entendendo que existe uma diferença entre pessoas negras e pessoas não negras, que existe uma diferença a partir da tonalidade de pele, existe uma diferença a partir do seu cabelo, existe uma diferença a partir, às vezes, da rua que você mora, se você mora numa rua asfaltada e a outra não mora numa rua asfaltada, então, quando a gente fala de racismo estrutural, pensando na questão política, social e econômica, a gente vai falar de todos esses fatores que constituem essa sociedade que as crianças estão, que constituem os territórios que as crianças estão, e aí eu acho que o nosso papel como educador é pensar o que a gente tem ofertado, né, de possibilidade para que as nossas crianças possam ter uma vida e um desenvolvimento mais saudável, né, e o quanto é que a importância de um programa como o PIA, por exemplo, é para que nesse desenvolvimento saudável das crianças, elas possam sonhar, né, eu costumo dizer que uma das ferramentas mais importantes que a gente tem de enfrentamento ao racismo, por exemplo, na infância, é fazer com que as nossas crianças possam sonhar, né, então, quais são os sonhos das nossas crianças, né, e quais são as possibilidades que a gente, enquanto educador em processos artísticos, por exemplo, possa possibilitar que essa imaginação, que o produzir, que o se ver, que a representatividade, que são elementos que fazem com que essa criança, ela possa existir, né, ela possa existir com o cabelo dela, com a pele dela, com as diferenças que ela tem com outras crianças não negras, né, a importância dessas crianças também se relacionarem, mas entendendo que existem diferenças, né, e que está tudo bem as diferenças, desde que a gente olhe, desde que a gente acolha, desde que a gente cuide, né, então, essa naturalização, existe socialmente uma naturalização das crianças, negras, como crianças que são problemas, né, e que não se encaixa num padrão, que é um padrão romantizado de crianças boas, né, que são majoritariamente as crianças brancas, e aí isso nos processos de circulação, nos processos de sociabilidade entre essas crianças, vai fazendo com essa criança negra, vai entendendo que ela é uma criança que tem menos direito, que ela tem menos acesso, que ela é menos cuidada, né, porque se acontece uma situação, por exemplo, de racismo, a Elânia fala muito isso, a criança que é uma criança não negra, é a criança primeiro que vai ser olhada, que vai ser acolhida, quase sempre, e vai ser acolhida no sentido de repressão, muitas das vezes, de dizer que ela não foi correta, que ela não foi honesta, que ela não foi legal, que não pode fazer aquilo, que aquilo é feio, e aí essa criança negra vai ficar ali, às vezes, por um bom tempo, esperando que alguém acolha ela, né, então, entender que essa criança negra é a primeira que precisa ser acolhida dentro de uma situação, um conflito de violência racial, de discriminação racial, é fundamental para que essa criança entenda que tem alguém que protege ela, porque aquilo que ela está vivenciando, mesmo que seja com uma outra criança, é violento para ela, né, e que isso faz com que as crianças negas vão crescendo também, entendendo que o racismo, que a discriminação racial, não pode seguir a todo tempo colocando elas num lugar de que elas são as culpadas e não que elas são as vítimas, né, do racismo e da situação racial. Então, a desigualdade social e a desigualdade racial são fatores que vão determinando como será a infância dessa criança negra, porque é como uma reprodução de um processo de violência que essas, que as famílias dessas crianças negras também foram vivenciando na sua vida, até chegar a espaços como conseguir terminar o ensino médio, por exemplo, né, conseguir terminar o ensino fundamental e esse conseguir terminar o ensino fundamental, conseguir terminar o ensino médio, porque se a escola é um dos lugares ou os espaços de educação não formal é um dos lugares que a criança mais vai vencer o racismo é o lugar que ela menos vai estar, é o lugar que ela vai menos se sentir pertencente, né, e isso eu fico sempre pensando que a gente enquanto educadores precisa pensar, ter um compromisso de pensar que quando eu enquanto educador preparo uma atividade que traga que traga a importância da história da população negra, eu estou fazendo um serviço que é fundamental diante da história do Brasil, da história que não foi contada, porque a gente tem muitas histórias que foram contadas, né, mas a gente tem muitas que não foram contadas, então, a história que foi contada e que segue que a gente enquanto população preta, pesquisadores, educadores, aliados, né, nessa luta, segue desconstruindo, é desconstruir, mas na verdade eu sempre digo que a gente precisa destruir, a gente precisa destruir para construir, e construir a partir de uma perspectiva de que as histórias elas sejam vistas com a representatividade que as crianças necessitam ter, as crianças necessitam ver, né, então, quando eu preparo uma atividade eu vou falar sobre qualquer determinada arte, arte integrada, seja o teatro, a dança e a música, e eu, dentro de um território, sabendo que eu estou dentro de um território periférico, eu não digo para essas crianças quando eu levo referências e falo olha, essa música é de fulano, essa dança veio de tal país, e eu não, eu não afirmo, né, eu não pondero, eu não dialogo, eu não faço uma roda para conversar, entender a influência que as pessoas negras têm naquele ritmo musical, naquele ritmo teatral, eu, de alguma forma, estou negando o direito dessa criança ouvir uma outra história que não seja a história da escravidão, que quase sempre são as histórias que elas veem nos seus livros que são recebidos na escola, quase sempre são as histórias que elas veem em seus, na televisão, nos programas que as suas avós, que os seus avós, enfim, assistem, e que estão sempre colocando a pessoa negra como a pessoa marginalizada, a pessoa que comete a violência, e não a pessoa que estuda, e não a pessoa que produz, e não a pessoa que faz, que vai construindo o mundo, que vai construindo o mundo, a partir de uma perspectiva mais significativa, de representatividade, significativa de proteção, de afeto, então, a gente precisa avançar, a gente precisa avançar enquanto educadores no sentido de que o sofrimento que essas crianças vão tendo ao longo das suas trajetórias, ele faz com que ela cresça, ela vai crescendo, entendendo cada vez mais o não lugar dela, né, o não lugar de pertencimento, e se tem um dos grandes impactos que o racismo causa, é com que nessa construção de identidade, essa criança cresça sem possibilidade de sonho, de existência, de o direito dela ser o que ela quiser ser, né, as nossas crianças precisam ter o direito de ser o que elas quiserem ser, né, e a gente precisa alimentar isso nas nossas crianças, porque o racismo está o tempo inteiro colocando situações e mostrando que vai ser muito difícil alcançar os espaços, né, a Natália fala isso na fala dela, quando a Natália fala sobre ser a primeira formação na família, também é o meu lugar, esse também é o meu lugar, né, e parece às vezes que a gente consegue ficar muito feliz, né, nesse lugar e falando nossa, consegui, mas o fato de eu ir percebendo, né, que os meus irmãos não conseguiram, que a minha mãe não conseguiu, né, mas que a minha mãe já conseguiu, por exemplo, estudou até a quarta série e para ela, ela sempre disse assim, vocês vão se dedicar aos estudos e todos os meus filhos vão terminar os estudos, e o que era para minha mãe terminar os estudos? Era ir até o ensino médio, né, até o colegial, para minha mãe, ela sempre diz isso, todos os meus filhos estudaram, porque para ela era muito importante que os filhos conseguissem acessar um espaço e um lugar, um desenvolvimento dentro da área escolar que ela não conseguiu. Então, a gente vai entendendo que somos muitas, mas somos muitas de lutas, né, somos muitas e quando a gente vai pensando na história das nossas famílias, a gente ainda vai vendo que por uma questão do racismo estrutural e de como ele está nas dimensões, a gente ainda somos poucas dentro das famílias, né, então, mais um compromisso que a gente tem como educador, que eu sempre digo, é, a gente precisa chamar as famílias, a gente precisa conseguir dialogar com as famílias, porque a gente pode estar fazendo um trabalho que seja um trabalho inclusivo, que seja um trabalho de fortalecimento de identidade, construção dessa identidade dentro desses espaços. Mas, às vezes, quando essa criança vai para a casa dela, é, por questões mesmo do dia a dia, por exemplo, quando a gente pensa numa estrutura familiar, um espaço como o PIA é um espaço super importante para as famílias periféricas, porque sabe que essa criança, às vezes, de manhã vai estar na escola formal e à tarde vai estar no espaço que ela vai estar fazendo atividades. Essa mãe e esse pai estão fazendo o quê? Trabalhando o dia todo, porque essa é a vida das pessoas periféricas, né? Então, olha o quanto a importância do nosso trabalho, é, porque a gente passa mais tempo, às vezes, com essas crianças do que com as suas próprias famílias, né? E, às vezes, é, quase sempre é em casa que a gente espera que tenha o espaço, seja o espaço de proteção, de afeto, de segurança para essa criança negra, né? Mas, às vezes, é o espaço que ela menos passa tempo, ela passa mais tempo com os educadores, seja no espaço formal ou informal, do que com a própria família. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, corresponsabilidade, de assegurar que realmente esse espaço seja um espaço de segurança para essa criança, né? que não seja mais o espaço que vai violentar essa criança, já que é o espaço que mais vai estar na memória dela, na memória dela de adolescente, na memória dela adulta, né? E, a Clélia, a Clélia Rosa, que é uma super psicóloga, a Clélia sempre fala que, que é do Ludere também, ela sempre fala que é difícil a gente pensar sobre uma pessoa negra, adulta que não tenha uma experiência ou uma memória de uma situação de uma violência racial, né? Da sua infância, do seu processo da sua infância. Então, quando você pergunta isso para todas as pessoas negras que já conseguem ter um processo de consciência racial e de fortalecimento racial, elas vão falar sobre as violências que sofreram na infância, né? Então, e os impactos de uma infância que o racismo se perpetua tem na vida adulta, né? Então, quase sempre a gente vai pensar que se essa pessoa não conseguiu elaborar isso, não conseguiu falar sobre isso, não foi encontrando pessoas que disseram para ela, olha, mesmo com tudo que tem acontecido, você, mesmo com tudo que você foi vivenciando, você pode ser o que você quiser, você pode, com muita dificuldade, com muita luta, mas você pode alcançar os espaços que você desejar, isso é importante, existe políticas educacionais, políticas culturais que possibilitam com que você deseje ser exatamente o que você quer ser, né? Então, quando essa criança não tem isso, ela vira um adulto que ela vai, muitas vezes, ser um adulto que vai ser extremamente inseguro, um adulto que vai ter dificuldade de confiar em outras pessoas, um adulto que a todo tempo, em alguns momentos, não vai conseguir falar nos espaços, porque acha que a fala dela não é uma fala que vai ser legitimada, uma pessoa que, muitas das vezes, vai ser extremamente quieta, né? Então, são impactos dessa violência racial que vai estruturando essa pessoa negra como adulta, mas a partir dos seus, das violências que foram vivenciadas na infância, né? Então, o nosso compromisso, o nosso papel como educadores, ele é fundamental e ele é urgente, né? tanto como educadores negros como educadores não negros, né? Mas, talvez, os educadores não negros é de um lugar que é exercitar muito a escuta antes da fala, né? Como a gente consegue, como a gente, como eu estou escutando essas crianças, né? Como eu estou escutando o que elas me trazem de repertório de uma construção que já vem de casa, né? De princípios, de valores, de lugares, de acessos, de possibilidades, do que ela é, né? Toda criança, ela chega num espaço com repertórios, ela chega num espaço com uma, com uma identidade que está sendo construída, né? Naquele espaço que ela está diariamente, ela vai consolidar outras experiências que podem, ser positivas ou que podem ser negativas. E nós, como educadores, somos as pessoas que vamos potencializar o que já é positivo ou nós vamos despotencializar o que já é negativo, né? Então, enquanto educadores não negros, é muito importante que a gente entenda que mesmo não sendo educadores negros, mas sendo educadores pobres, a gente vivencia as situações, a questão do racismo de forma diferente da questão da desigualdade social, né? Então, esse ambiente precisa ser um ambiente que essa criança, ela consiga ver essa pessoa não negra como uma pessoa que está ali para possibilitar que o processo de criação dela, de desenvolvimento dela possa ser um processo saudável, um processo afetuoso, um processo de relação, o direito a se relacionar com todas as crianças que estão ali no espaço, que ela possa ser protagonista de ações, que ela possa ser protagonista de papéis, que ela possa ser protagonista de possibilidades, né? De uma construção de um trabalho, por exemplo, dentro das artes integradas, como o PIA. Então, e aí eu acho que para esse educador não negro é muito importante que ele não coloque também, que às vezes é uma coisa que a gente, que as pessoas vão fazendo, toda a responsabilidade de referências, toda a responsabilidade de brincadeiras, de repertório, nas pessoas negras, né? Então, já que majoritariamente aqui é pessoas negras, então eu vou pensar como que as minhas atividades vão, ser atividades que vão se articular com a realidade dessas crianças, com as vivências dessas crianças, com o grupo étnico dessas crianças, então eu vou sempre fazer esse movimento de esperar que os meus colegas negros tragam isso, né? Esse lugar também é um lugar muito adoecedor, né? Então, e aí quando a gente pensa na infância, a gente está sempre esperando que são as crianças negras que vão ceder o lugar, que são as crianças negras que vão pedir desculpa primeiro, automaticamente, porque ela está sempre no lugar, aquilo que eu falei sobre a criança, que é sempre a criança problema, né? Então é sempre ela que vai pedir desculpa primeiro, né? É sempre ela que vai estar numa posição de que tem que servir, né? Então tem que pegar o material, tem que organizar o material, e muitas das vezes isso fala assim, não, é que ela é super prestativa, é uma criança super prestativa, nossa, ela adora, ela adora, né? O que que ela adora, né? Se a gente pensar no processo da escravidão que a população negra sempre serviu, né? Que aquela criança negra vem num num grupo étnico de pessoas negras, essa criança, ela está mais predestinada, talvez, a esse lugar da servidão, né? Então como que a gente, eu me lembro uma vez que eu estava observando crianças brincar, assim, e aí uma criança, ela estava brincando de boneca, duas crianças brincando de boneca, e aí uma criança negra, a criança, a boneca que tinha mamadeira era a boneca da criança não negra, e aí a criança negra disse, deixa que eu amamento a sua filha, né? E aí ela fala, ah, tá bom, amamenta, e dá para ela amamentar, e aí pode ser uma coisa assim, não, gente, só duas crianças brincando e tal, mas quando você vai olhar a fundo, né? O que que é aquela criança negra se colocando à disposição para amamentar? A gente vai pensar sobre as amas de leite, né? Que foram as mulheres negras, que amamentaram, né? Filhos de mulheres não negras, então, são coisas às vezes muito sutis que a gente tem que estar muito alinhado a entender o que é a história desse país, como ela foi se consolidando e como ela segue se perpetuando no processo de que pessoas negras estão a todo tempo para servir, né? Que crianças negras, por exemplo, estão a todo tempo para pedir desculpa, para serem prestativas, né? Então, a gente precisa pensar cada vez mais como que a gente constrói espaços que sejam saudáveis, que sejam de fortalecimento dessa identidade, porque o que as crianças negras precisam é fortalecer a sua identidade enquanto criança negra, para que ela tenha a possibilidade de existir enquanto adolescente negra, enquanto pessoa adulta negra, né? Então, e aí eu estava pensando assim, né? Esses dias, enfim, estava escrevendo um texto para outra coisa, e estava pensando muito que era em relação ao genocídio, que é o que eu estudo, né? No mestrado, a violência do Estado, e estava pensando, quando a gente pensa na questão das meninas e dos meninos negros, a gente, pobres, a gente não tem como não pensar na questão racial, porque aí a gente vai percebendo que as meninas negras vivenciam certas violações raciais, e os meninos negros vivenciam outras violações raciais, mas que está muito interligado, né? Eu costumo dizer que quando o Estado mata o menino negro, na violência fatal, que é a violência a partir de tiros, né? Já se matou todas as possibilidades, é porque já se matou, é a última violência de um processo que já se matou todas as possibilidades que aquele menino e que aquela menina negra tinha. quase sempre essa menina negra vai ser uma mulher negra que vai ter um filho negro. Então, essa menina negra já vai ter vivenciado todos os processos de violência racial, e aí talvez o último processo que ela vai vivenciar, que aí não tem mais lugar, né? É o processo de tirarem o filho dela, né? E aí o que quer tirar esse filho é quando o Estado vem e mata esse jovem, por exemplo. e aí eu estava tentando pensar, essa mãe, essa criança negra que cresce e vira uma mulher negra, parece que ela nunca tem paz, porque ela tem que estar todo o tempo preocupada quando o filho sai, se ele saiu com documento, dizer para ele como que ele tem que reagir a uma abordagem policial, porque de alguma forma, essa mulher negra que diz hoje para esse filho, ela foi entendendo desde o processo da infância as violações que ela foi vivenciando, que ela foi tendo enquanto uma mulher que foi criança negra e que precisou ouvir que ela tinha que tomar cuidado com a bolsa, que ela não podia mexer na bolsa de ninguém, que ela, se acontecesse qualquer situação de que pegaram alguma coisa de alguém, ela ia ser a primeira criança a ser acusada, né, era a bolsa dela que ia ser revistada, e aí quando ela cresce, isso vai acontecer, que aconteceu na infância, vai acontecer, por exemplo, numa loja, quando ela é perseguida, quando é a bolsa dela que vai ser revistada, então a gente vai percebendo que esse processo de violência ele vai acontecendo cotidianamente, né, então a Grada Quilomba vai falar sobre isso, né, o racismo cotidiano, que é esse racismo de todo dia, que faz com que a gente não tenha paz, né, a Natália levantou a mão, vou tomar água, essa última colocação, uma aula à parte, né, acho que muitas questões aí, inclusive, estou acompanhando a colchete, até entrei no Facebook por curiosidade, inclusive, peraí, que eu acho que está dando eco por isso, sai aqui, e tem várias colocações importantes, assim, né, das pessoas te ouvindo, porque realmente são vários elementos, mas eu queria trazer um outro, para dar uma apimentada e quem sabe, não sei se o Evandro vai abrir agora ou não, mas que é o oposto disso, eu fiquei pensando aqui, a partir do que você falava, sobre quais as alternativas, né, quais os lugares possíveis, os lugares possíveis, os lugares simbólicos, né, e os lugares concretos, assim, quais os lugares possíveis de pertencimento, quais as alternativas que a gente tem, e aí, me veio muito na cabeça o oposto, né, o oposto no sentido do, quando a gente tira a criança preta desse lugar de sofrimento do racismo cotidiano e vai para o racismo, que é o racismo cotidiano, na minha, na minha cabeça, ele é o escrachado, ele é aquele que a gente já sabe, já está denunciado, já está mais do que dito, já está na cara de todo mundo, só não vê quem de fato não quer, né, não quer por vários motivos, mas não quer, e aí tem o oposto também, que é aquele velado, que é aquele, que ninguém fala a respeito, né, que a gente já está, a nossa geração rompe algumas barreiras e começa já a olhar para as gerações seguintes, então eu tenho duas sobrinhas que moram comigo, agora exatamente não, mas moraram comigo, já estão adolescentes, moraram comigo a infância toda e tiveram acesso a uma educação já diferenciada, a escola pública, mas uma educação diferenciada, então ela já tem um lugar de fala constituído numa posição diferente, inclusive, de sujeito que se coloca, né, que diz, olha, eu sei da minha, da minha, da minha pretice toda, eu sei o que implica estar aqui, né, eu sei que lugar é esse, mas ainda se surpreendem com algumas coisas, então, esses dias comentei alguma live com uma delas e ela falou assim, é? Eu fiz, ah, se um dia você descobrir quem sou eu e ficava zoando com a cara dela, mas um pouco nesse sentido de que a gente quebra algumas barreiras que geram um estranhamento, inclusive, às vezes, de quem está do lado, né, do tipo, ah, você estudou, mas você é o quê? Você vai ser o quê quando você crescer? Ela repetia a pergunta pra mim quando ela era menor, né, mas você vai ser o quê? O que que você pode ser? Era quase que perguntar isso, o que que você pode ser? Mas eu queria falar do oposto e no sentido da criança exótica também, né, que daí vira o pretinho, desde pequenininho, pretinho já bem sucedido, né, por isso que eu falei tanto da história do bem sucedido no final da minha fala, né, que é um sucesso com relação à determinação para uma busca e alcançar essa busca, né, então, ah, eu queria vaga para o meu filho, então, me custou bastante trabalho, mas eu alcancei isso, então, teve um sucesso, mas o que que é essa criancinha bem sucedida, né, às vezes, a criança que acontece muito, ou pelo menos está um desfalado imediato, né, as crianças pretas adotadas por famílias brancas, que vira o pretinho exótico lá e que tem acesso diferenciado e que é o pretinho, esse lugar diferenciado e que eu confesso que eu passei muito por ele, né, do, mas você é diferente, mas você é diferente, então, também, quando a gente rompe essas barreiras, para que lugar que a gente vai, eu queria um pouco continuar a conversa, pensando um pouco sobre isso, assim, dos lugares possíveis, simbólicos ou não, e quais as alternativas que a gente já consegue pensar a respeito das desconstruções que a Thais falou, né, ela fala das desconstruções, tá, mas a gente está construindo o quê? Quais as, enfim, estou trazendo mais reflexões e questões aí para a gente seguir, porque acho que dialoga também um pouco com algumas outras reflexões que eu vi aqui, tá bom? Obrigada, Thais, um prazerzão te ouvir, obrigada mesmo. Querida. Evandro, como estamos? Estamos bem, maravilhosamente, bem assentados no tempo, ainda temos aí um bom tempo para desenrolar as ideias, pessoal também da sala, se quiser participar para além dos comentários e quiser fazer já algumas inferências, o Facebook também existe alguns comentários ali que eu estou acompanhando, mas estamos à vontade aí, podemos ir devagar e sempre. Tá. Quando você fala, né, Natália, sobre essa desconstrução, esse pretinho exótico, essa criança exótica, eu fico pensando que talvez isso venha também, porque a nossa geração hoje, né, é uma geração que tem tido, tem tido um pertencimento maior, talvez, das crianças negras, de muitas crianças negras, mas que eu acho que isso ainda tem um fator aí, que é o fator da gente pensar sobre essas acessibilidades que essas famílias negras foram tendo, né, e que aí vai colocando essas crianças num lugar delas fortalecerem a sua identidade, né, fortalecer essa sua identidade, e delas irem já dizendo, quase sempre meninas negras a partir do cabelo, né, então dizendo meu cabelo é lindo, a gente vê vários vídeos assim, né, fofíssimo, que a gente tem vontade de apertar, eu tenho vontade de apertar todas, então assim, meu cabelo é lindo, eu sou linda, maravilhosa, a minha cor é linda, então, é, essa representatividade, ela é um fator que ela é muito importante, para que, para, por exemplo, as crianças, é, que não estão ainda nesse lugar, é, possam, é, ver essas outras crianças, né, é, enxergar essas outras crianças, ver vídeo dessas crianças, é, porque elas começam a se ver de uma forma, é, vendo o seu próprio espelho, mas um espelho que não é o espelho que ela se vê, né, é um espelho diferente, é, do espelho que ela, é, que foi construído para ela, ou que ela se vê que é o espelho de que ela nunca foi bonita, que ela não é bonita, de que ela nunca foi bonita, então, e aí quando isso se dá de criança para criança, é um processo muito mais gostoso, né, para elas, porque elas querem ser, elas querem existir, então eu fico pensando, é, que a gente, quando você fala sobre o lugar, você falou sobre qual é o lugar seguro, né, isso? Quais são os lugares seguros? Simbólicos ou os, os reais, né, os concretos. Na verdade, assim, é, eu acho que a gente ainda está no processo o processo de construir os lugares seguros, os lugares concretos, né, então, mas eu acho que um dos lugares que, por isso que eu falo que é importante a gente estar dialogando sempre enquanto educadores com a família, eu acho que um dos lugares mais que, que é mais importante para ser seguro e para ser concreto nesse desenvolvimento saudável das crianças é a casa, a casa dessas crianças, né, é muito importante que seja um lugar onde elas, é, possam existir, onde elas sejam valorizadas, onde elas escutem que elas são bonitas, né, onde elas tenham, é, cuidado, entendam a importância do cuidado com o cabelo delas, né, assim, exatamente na textura que ele é, então, mas, quando a gente vai pensar que essa criança, quase sempre, ela fica mais fora da proteção dessa família, por exemplo, de segunda a sexta, nos espaços de educação do que fora, o PIA, por exemplo, tem que ser um espaço seguro, tem que ser um espaço, é, concreto, né, de desenvolvimento dessa criança e de, é, possibilidade de existência dessa criança, de potencialidade dessa criança, né, então, mas eu acho que a gente ainda está no processo de construção mesmo, de construir, porque, para construir, a gente precisa destruir, né, e destruir é se olhar, é se perceber, é entender a história desse país, né, é entender qual que é meu compromisso quanto educador, qual que é meu papel, né, então, a importância de eu, de eu valorizar as culturas africanas e afro-brasileiras, né, é entender a importância disso dentro da história do país, é pensar como, dentro das minhas propostas de atividade, eu possibilito que essa visibilidade da população negra e de pessoas negras sejam vistas como produtores de conhecimento, né, como pessoas que estão em todas as artes, né, que produzem, que dançam, que cantam, que interpretam, então, eu acho que apresentar, né, essa coisa da representatividade das imagens, ela é fundamental para as crianças, né, porque as crianças, ela é muito no brincar, né, na relação do brincar, porque é a partir do lúdico que elas também vão construindo, que elas vão imaginando, que elas vão sonhando, que elas vão trazendo possibilidades, então, eu fico pensando que é um processo que a gente está, que a gente está indo, mas que a gente tem que continuar a todo tempo se revisitando, se percebendo, para conseguir continuar proporcionando para as nossas crianças uma identidade que seja um direito delas a viver, a estar bem, a viver bem, a sonhar e a ter possibilidade de existir com a sua negritude, né, com a sua negritude, com o seu cabelo, com a sua negritude, com o seu estilo de roupa, com a sua identidade de roupa, né, então, eu acho que, eu acho que é mais ou menos esse caminho, assim. Gerson levantou a mão. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu queria... a gente está envolvido nessas questões há bastante tempo, acho que a grande maioria das pessoas estão aqui, mas eu confesso que eu ainda tenho, eu tenho algumas limitações para falar com as crianças quando a gente percebe que elas passaram ou estão passando por algum tipo de discriminação, seja pela cor, seja por ter alguma deficiência ou algum transtorno psicoemocional, assim, e aí, aproveitar que eu estou aqui virtualmente na presença de especialistas palestrantes, e a minha pergunta é isso, assim, o que e como falar com essas crianças, mas com uma propriedade, lógico que a gente não é psicólogo, nem nada, mas com uma fala que venha com elementos de um encaminhamento, eu estou tentando aqui formular a minha pergunta, basicamente é assim, psicólogas, se a gente pega uma criança que passou, ou está passando por um processo desse, o que e como falar para elas? acho que agora eu consegui, foi essa uma tacada só vai mais fácil que eu estou pensando. Eu gosto assim, quando aumenta o grau da complexidade, o tema já é, o que e como falar, eu acho que... É porque a gente fala meio que no subjetivo, do nosso jeito, o que a gente está falando, é, o que a gente falou bastante aqui, é que tem uma questão, é, que o racismo é estrutural, então a gente já parte do princípio que ele está passando por uma situação dessa, talvez mais ou menos no momento que encontra com o educador, e talvez ele tenha uma consciência maior ou menor e consegue falar sobre ela de um jeito ou de outro, né, o sofrimento ele pode estar mais latente, ou ele pode ser mais, é, velado, inclusive desconhecido sobre as suas causas, né, às vezes a gente sofre, sofre e não entende por que que está sofrendo, não é incomum que conversas como essa, com mulheres pretas presentes, é, a gente diga que a gente descobriu a nossa identidade racial, sei lá, se é assim que, Thais me ajuda, consensualmente, mas é isso, é, não é incomum que a gente fale sobre a questão da descoberta da identidade e assumir um protagonismo, é, depois de adulta, então imagina o que é a criança que ainda está constituindo a sua identidade, né, não sabe nomear os seus processos, independente de quais sejam, né, porque ela ainda está em formação, de fato, fazendo escolhas, ela lidar com elementos mais básicos e aí inserida numa estrutura que ela é extremamente racista e não sabendo distinguir o lugar desse sofrimento, porque o sofrimento já existe, depois quando a gente fica adulta e vai revisitar com terapias, processos edários, e darará, a gente consegue entender aquilo que aconteceu no passado, né, mas nem se a gente voltasse a gente daria conta de, naquela época, entender. Enfim, acho que isso, porque a gente ainda está olhando para tudo isso e entendendo o quanto que isso tem a ver com a história do país, como a Thais fala, e o quanto que a gente consegue lidar, né, então, o que falar e como falar, a Thais falou, deu bastante essa dica para a gente, tem a ver com a escuta mesmo, é entender, de fato, o lugar por onde passa o sofrimento ali, se existe um sofrimento, né, que ela já consegue identificar, e principalmente, reconhecer o seu lugar de contato, eu falo muito isso para os artistas e os programas, porque vocês estão de passagem na relação com essas crianças, isso é muito sério, então, às vezes, a gente estarta processos que depois a gente não fica para cuidar, por mais, por melhor que seja a intenção, isso quer dizer, ignora que a criança está sendo violentada, que a criança está sendo abusada, que existe um sofrimento ali, não, mas aciona uma rede, se entendam como sistema, se entendam como sujeitos numa comunidade, confiem nos laços dessas comunidades, existe alguém que é cuidador, existe uma mãe, se ela não for biológica, uma mãe simbólica, muitas vezes até escolhida pela criança, que pode ser a merendeira de dentro do equipamento que vocês já estão, e que torna tudo mais fácil, então, assim, quando você chega com uma, é isso, precisa saber, né, então, volta a minha pergunta, vocês me convidaram como o quê? Né, a Natália, psicóloga, mãe, né, nós somos muitas, né, mas quando chega num equipamento público e vai estar com a criança, duas, três, no máximo duas, né, vezes por semana, durante um período curto, e entende que ali existe um sofrimento, na minha opinião, ou isso vira processo artístico, ou vira uma ação de rede, porque não dá para a gente cuidar individualmente, não dá, os processos terapêuticos clínicos, num setting, que é preservado, que é escolhido para aquilo, já são intensos, difíceis e demorados, porque que a gente acha que vai salvar a vida de uma criança que está lidando com uma estrutura racista, desde que nasceu, num passe de mágica, então, assim, muito cuidado, na dúvida, não digam nada, façam arte, porque com certeza a arte transforma e vocês estão ali para isso. Então, assim, eu sempre tento falar desse lugar, assim, com muito cuidado, muito cuidado mesmo. Mas, tá, ah, é uma coisa específica, que eu consegui ter uma atenção ali, e dá para isso virar de fato uma ação, vocês não trabalham sozinhos, com certeza tem um colega, né, no caso do P.A., é sempre em dupla, ou alguns quartetos, então, junta ali, troca uma ideia, deve ter outra pessoa preta no grupo, se não tiver ninguém mais, uma questão, até para trazer para a articulação, e eventualmente até para a coordenação, o projeto desse ano está super favorável para isso, mas junta ali, troca uma ideia para que vocês pensem com muito cuidado como é que vão lidar, tá bom? Essas são as minhas considerações. Vai lá, Tess. Eu fico pensando, né, Gerson, quando você fala isso, aí você fala, ah, aqui nós estamos em majoritariamente pessoas negras, né, o Evandro falou isso também, quando ele me chamou, eu falei assim, Evandro, quem é a equipe, né, quem é as pessoas, quem são esses educadores, né, ele falou, são educadores majoritariamente negros, eu falei, ah, então tá bom, então a gente não vai falar muito, a gente não vai falar tanta coisa nova, não vai falar nada de novo, né, porque pessoas negras, elas vão vivenciando esses processos a todo tempo de violências, e de elaborações, e ressignificações das violências. E aí, Gerson, quando você fala isso, eu fico pensando assim, que eu, a primeira coisa que eu ouviu assim, falar falando, mas quando eu falo falar falando, é tipo assim, ó, quando eu, aí eu já pensei meio que no adulto, tipo assim, ó, você já tá com 20 e poucos anos, tá na hora de você entender que todo esse processo que você tá vivenciando aí de dor, de violência, é porque você é preto. Então, vamos começar aí a ter um processo maior de consciência racial, e sair desse lugar de alienação social, né, alienação racial, alienação social. Mas eu fico pensando, se a gente tá aqui, majoritariamente, entre pessoas negras, a gente sabe que a gente foi ouvindo ao longo da nossa vida, e foi vivenciando questões de violência. E eu fico pensando, às vezes, nós não tivemos a possibilidade de ter alguém que viesse nos acolher. Né, e aí, isso também dificulta, quando a gente é adulto, como a gente consegue acolher uma criança quando ela tá naquele processo. Porque se eu não tive esse acolhimento, eu vou pensar como eu vou conseguir acolher. E aí, eu acho, eu sempre falo que é pensar como, talvez é voltar um pouco na sua história, porque aí você vai tendo mais compreensão, você vai tendo mais empatia, você vai tendo mais jeito, você vai tendo mais afeto, você vai tendo mais o senso de pensar como eu posso proteger, né, esse grupo, essas crianças, e pensando isso a partir de como eu gostaria que falassem comigo. Como eu gostaria se fosse eu, né, há 10 anos, 20 anos atrás. Né, o quanto que ia me marcar, assim como marca as violências raciais, o quanto marca, tipo, aquela professora negra, por exemplo, pras crianças, que é a única que toca nela, que é a única que diz que ela é bonita, por exemplo. Aquela amiguinha que é a única que senta, seja uma amiga negra ou uma amiga branca, que é a única que senta e faz trabalho com ela, a única que quer estar com ela, a única que chama ela pra brincar, a única que pega na mão dela. então, o que faz, o que a gente vai perceber, é que a gente vai criando memórias, a gente vai criando memórias afetivas ou não afetivas dessa infância pra vida adulta enquanto pessoas negras. Então, eu acho que, enquanto educadores, também é importante a gente pensar nesse movimento de o que eu vou falar, como eu vou falar, da importância da gente pensar como eu gostaria que falassem comigo. E aí, quando a Natália fala desse nosso papel enquanto educadora e um papel de passagem, o tamanho da nossa responsabilidade é porque a gente vai marcar essas crianças. E aí, a gente precisa pensar assim, como eu quero marcar essas crianças? Eu quero marcar elas de uma forma positiva, que elas cresçam falando sempre de mim, no meu processo de infância, por exemplo, eu tive uma professora que foi a professora Isabel, que era professora da sala de leitura, e que no intervalo eu sempre ia ficar com ela, porque ela era a professora que sempre lia um livro para mim. Então, assim, ela foi muito importante para quando eu virei adolescente, eu era, gostava muito de ler, e eu fui trabalhar com literatura. E aí, eu sempre falava, eu queria tanto encontrar a professora Isabel para dizer para ela o quanto é importante. E aí, teve um ano que teve uma campanha, o Itaú fez aquele Leia para uma Criança, e era para entregar livros para instituições. E eu estava indo entregar para uma instituição, e quem eu encontro? A professora Isabel. Chorei, mas chorei, que cheguei no lugar e chorava um monte. E eu falei, professora, você não tem ideia o quanto que você foi importante no meu processo de escolarização, o quanto você foi importante na minha infância. Então, ela é a única professora que aparece no meu processo de infância como alguém que me acolheu, como alguém que tirava um tempo ali para ler uma história para mim e para me fazer sonhar com as bonecas, com as fantasias, com coisas que ela sempre falava, cria na sua casa, faz uma igual, não tinha condições, mas eu ficava imaginando como seria criar, né? Então, ela me possibilitou sonhar. Então, eu acho que, e eu acho que tem uma coisa também que é essa coisa da coletividade, de grupos, né? Das crianças estarem juntas que a gente ganha muito quando a gente coloca as crianças para estarem juntas a partir das suas diferenças, mas dialogando sobre essas diferenças, ressaltando a importância desses grupos étnicos, né? Então, isso para todas as crianças, porque a gente faz com que essas crianças, elas convivam de uma forma mais saudável, e que às vezes é ela mesma que vai proteger uma outra criança quando alguém falar do cabelo da amiga. Ela vai proteger porque é amiga, mas ela também vai proteger porque ela teve alguém que disse para ela que as diferenças não eram um problema, né? Que aquela amiga não deixava de ser mais bonita porque o cabelo dela crescia para cima como uma coroa de rainha e não para baixo como pessoas de cabelo liso têm, né? Então, eu acho que é isso, assim, são esses processos que a gente tem que estar todo o tempo olhando e percebendo e entendendo até onde a gente dá conta, mas que a gente tem uma responsabilidade naquele lugar, naquele espaço de conseguir pensar numa sociedade que seja mais justa e numa infância que seja sem a discriminação racial, que seja sem o racismo, para que as nossas crianças possam existir, possam ser o que elas quiserem ser. Fala alguma coisa, Evandro. Natália vai falar. Eu estou aqui se mais alguém da roda quiser se você quer falar, gente, quer avançar. Sabiagem. Sabiagem quer falar. Ótimo. Olá. A Sabiagem é poderosa, hein? Lindona. Oi, amados. Que papo espetacular. Sou a Suelen. Eu fiz esse e-mail da Sabiagem e aí eu botei o apelido Tia Sussu. Achei que só eu ia ver. Não sabia. Todo mundo vê. Achei que era só para mim o apelido do Google. Mas é... Estou na coordenação antipedagógica do Pia junto com o Thiago Negracha. E... de fato a gente está com uma proposta muito forte assim, né? Construída coletivamente para destruir de fato o racismo. Como você coloca, né? Destruir mesmo para construir. Não dá para a gente tentar melhorar isso. Não dá para a gente basear a sociedade a partir do racismo, né? E aí a gente também coloca muito esse termo sulear, né? Que já rendeu boas conversas no programa que é trazido pelo Mogob Romose, né? Pelas mileristas africanas Catiuça, Asa que a gente fazia esse movimento de retorno, né? Sankofa praticamente podemos dizer que é olhar para uma outra direção essa direção que sempre esteve presente e que sempre foi colocada num lugar de subalternização de inferiorização vocês falaram muitas coisas espetaculares eu fiz milhares de anotações não dá nem para falar de tudo fui lembrando de várias crianças eu estou no quinto ano do programa PIAR e antes do PIAR sempre trampando nas periferias só mulher periférica mulher negra periférica e trazer uma fala contribui com a fala do filósofo professor Renato Nogueira que ele tem um trabalho sobre Orúmila enquanto filósofo né? então ele traz a filosofia como Orúmila na figura de um filósofo a partir da OEMI Oranque ele desenvolve isso e aí para essa questão de religião né? porque é uma fuga também uma das fugas tem várias fugas que são geradas para não se de fato trazer para a prática artística e pedagógica as africanidades né? a cultura ancestral e dos povos originários também uma delas é ah, mas eu não posso falar de religião né? ontem a gente teve uma live maravilhosa com o Tiago Pestana né? com o Will falando da lei 10.1639 e sobre a questão da história né? desconstruir essa história do Brasil e ele fala mas a gente pode falar de mitologia grega né? sabemos tudo da Europa né? mas quando é para falar de nós das nossas matrizes matrias a gente não sabe ou não pode e aí o Renato Nogueira ele traz Orúmila como um filósofo inclusive como uma estratégia porque ele também era um filósofo né? ele traz ali uma série de conhecimentos então ele fala me interessa a partir das leis 10.639 e 11.645 trazer a figura de Orúmila como filósofo justamente para quebrar essas essas facetas do racismo né? e aí essa questão da religião que também é nomeada né? pelo processo enquanto religião isso também é uma nomeação que vem de fora para dentro também que tem esse religar e aí com todo respeito claro a toda a construção que você tem religiosa né? mas de que isso também acaba sendo uma estratégia para nós falar de cultura já que a gente nossa ancestralidade é integrada e o processo de vida ela é inseparável da relação com as medicinas tradicionais com a espiritualidade seja Voduns Inquices Orixás e tantos tantos pluriversos né? e aí tem-se essa forma que você falou né? se mata de muitas maneiras até matar o corpo né? se mata a forma de comunidade de interação se mata o sentimento de pertencimento se mata a autoestima a confiança se mata se mata se mata se mata então eu e a Negrá a gente sempre tem colocado assim que não é possível a gente ter uma prática educacional a gente pedagógica que não considere relações étnico-raciais não é possível porque ela ela é irresponsável se ela não considerar ela é irresponsável porque se a gente tem né? esses princípios de territorialidade de ludicidade de essa questão de estar relacionado com a família inteira cada criança é sua família toda é totalmente irresponsável fazer qualquer prática que não considere tudo isso né? porque senão a gente está tendo uma visão destroçada daquela infância daquela criança e aí não os olhos sequer vão as pessoas sequer vão ver as violências né? e aí eu trago também essa prática de estar em dupla e muitas vezes me sentir extremamente sobrecarregada porque a outra pessoa que é que é branca né? e que ainda não não iniciou esse processo de ver a estrutura da branquitude né? porque o racismo é uma história da branquitude o racismo não é a nossa história a nossa história é uma história de força de luta de construção de comunidades a nossa história é uma história de resistência e aí fica não a criança negra é um problema e eu tô usando bem o termo né? é um problema do educador negro né? e a primeira criança negra não pode não é um problema o problema é o racismo promove a violência e o racismo é um problema da branquitude que precisa se responsabilizar então o lugar de fala quando ele é mal entendido né? e tô trazendo bem contribuições de papos que a gente tem tido no programa inclusive né? ele quando ele é confundido ele via mais uma saída pra escapar e de sobrecarregar as pessoas negras novamente né? e aí enfim o Fouquial ele fala né? uma infância arruinada é uma sociedade arruinada então né? todos somos responsáveis né? sobre toda a infância não não dá pra gente se furtar disso é e aí eu queria enfim é também muito agradecer vocês tem os comentários no chat Evandro se você quiser que algum momento eu leia você me diga e aí também que a gente pudesse falar pra vocês duas porque pelo que o Evandro me falou né? de você Thais tem o Ludere né? tem também um trabalho que ele tá em várias frentes assim como a Natália que eu que eu sei que eu já conheço né? que também tem várias frentes de atuação é então vocês como mulheres que estão ligadas a comunidades né? queria que vocês pudessem apontar um pouco enquanto estratégias eu vou usar o termo intersetoriais porque a gente tá falando muito sobre intersetorialidade no PIA né? que é uma forma de ver também política pública de forma integrada comunitária né? então queria que vocês por favor assim falassem um pouco sobre caminhos né? tanto pela pelas vias políticas políticas, né? eu sei que Natália tem um trânsito muito interessante né? de várias determinadas instituições e aí tem também essa relação psicóloga-mãe e aí você também falou do Luderê também se puder falar mais um pouco Thaís como que a gente pode, sabe? é encruzilhar né? nos campos da política pública das sabências dos conhecimentos pra que a gente tenha ação efetiva porque como até Joyce e Jane comentou aqui no chat o colonialismo né? a Zendieri fala isso é um monstro com vários tentáculos do racismo da transfobia do genocídio de todas as formas e aí eu acho que a gente precisa também ter vários tentáculos várias espadas de Ogum pra cortar né? e é isso e agradeço demais assim essas presenças e falas obrigada quem vai Thaís? como? acho que pode ir se você quiser eu acho que primeiro é entendendo qual que é o nosso papel mesmo né? e o que que a gente busca em cada um dos lugares ah eu queria retomar você consegue Evandro repetir pra mim a pergunta da a Sueli já sumiu aqui da eu queria pegar o gancho da palavra dela tô aqui tô aqui tô aqui repete pra mim é bom eu falei um monte de coisa mas assim é como nós podemos pensando nesse lugar que vocês enquanto mulheres que transitam por espaços na interseitorialidade caminhos que vocês vislumbram de diálogos pra construção política de combate a essa estrutura assim que você fez a pergunta eu pensei na responsabilidade que é quando a gente se coloca no lugar de que a gente precisa dar conta de tudo né? e o quanto é generoso faz parte dessa escuta ampliada pensar que cada um tem um pouquinho a contribuir e aí o como pra mim é nesse sentido então que a gente olhe pra educação com a potência do que a educação pode fazer que a gente olhe pra cultura com a potência do que a cultura pode fazer que a gente olhe pra nós com a potência do que a gente precisa e do que a gente pode fazer então eu pessoalmente faço parte de um coletivo onde eu estudo culturas populares e tradicionais que ali é a minha fonte ali é o meu aconchego é ali onde eu me nutro é ali onde eu encontro os meus pares aonde eu sei que eu não vou por exemplo me expor a nenhuma situação de racismo né é ali aonde eu me fortaleço e vou pro mundo e aí eu vou pro mundo é pra onde então com relação a escola minha última meu relacionamento recente foi em dois sentidos um deles é como mãe brigando por uma vaga o outro é como supervisora gestora pública tentando garantir uma articulação pra potencializar o programa então eu acho que o como é nesse sentido sabe Suelen eu tenho cada vez mais tentado que a gente se identifique se reconheça inclusive nas incapacidades né do tipo eu não preciso saber de tudo né a minha mãe eu brinco sempre a minha mãe diz olha você não precisa saber de tudo você precisa conhecer quem sabe então você tem que saber acessar o que quer e pra qual finalidade e assim eu acho que a gente vai tramando coisas possíveis de acontecer porque era o que eu acabei de falar pro Gerson né a gente passa a gente é sempre de passagem agora eu estou me despedindo da supervisão de formação né e estou assumindo a coordenadoria de fomentos eu vou continuar me relacionando com um monte de vocês mas assim eu estou de passagem são e passagens importantes passagens determinantes onde a gente toma decisões que mudam a vida de pessoas né então como é que a gente consegue nessas passagens ir fortalecendo e criando tremas que ficam que se instalam criando novos sistemas né então tá quando a gente fala contra a cultura quando a gente fala antissistêmicas quando a gente fala desses enfrentamentos a gente também precisa reconhecendo quais as ações que a gente faz pra ir deixando coisas novas no lugar né então não bastou quando eu eu vou dando vários exemplos assim mas sobre o mesmo tema não bastou quando eu virei pra minha sobrinha e falei assim o seu cabelo não é feio não deixem fazer isso com você não foi aquela cena bonita da novela que eu coloquei o espelho na frente dela e falei olha que eu vou ser bonita não foi muito mais tempo eu tive que levar ela constantemente lugares onde só tinha mulheres pretas com cabelo muito black o meu não é tão black perto do dela o meu cabelo black é a nominação que a gente dá penteado pro cabelo tá tô usando da mesma sem nenhuma outra definição mas assim o meu cabelo ele é bem menos crespo que o dela então eu tive que insistentemente incluir ela nesses espaços né fazer ela transitar encontrar outras representações possíveis até que um dia ela fez assim quantas mulheres ela tinha oito anos quantas mulheres que lindas elas parecem umas bonecas e nunca mais ela teve crise com o cabelo dela né então mas não bastou só eu falar não foi o suficiente e aí o que que a gente faz pra ir deixando mesmo essa trama mais criada é possível de criar de encontrar novas cenas mesmo até pra deixar um legado eu sou estudando culturas populares tradicionais eu acredito muito nessa questão da ancestralidade do respeito ao conhecimento ancestral e tal mas mais por essa via do que pela religiosa que a minha relação com o candomblé é muito na identificação mesmo é identitária e não religiosa enfim o meu estudo só passa por aí eu tenho um conhecimento muito raso muito pequeno sobre a questão da religiosidade mas que eu sei que também valoriza essa situação de olhar pra trás né e buscar a sabedoria ancestral e eu acho que também agora a gente precisa aprender a olhar pra trás e ver o que que a gente tá deixando porque a gente já é quem faz né os nossos filhos né nossos sobrinhos as nossas crianças já são a próxima geração então o que que a gente tá conseguindo construir e aí tudo que tem a ver com com isso em todos os lugares tem essa essa intersecção dos setores né eu postei aqui no chat inclusive a definição artigo terceiro do ECA né que fala da criança como um sujeito assim a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana então a pessoa humana né que tá ali com todas as coisas que lhe cabe então aí depois eles falam né sem discriminação de nascimento situação familiar idade sexo e que não tô aqui tentando ratificar aquele discurso que eu concordo plenamente com a Thais que é onde dá a maior comissão de que somos todos iguais mas somos todos plurais né então é nesse sentido então quando a gente olha pra trás reconhecer tudo que atravessa mesmo a vida daquele daquele sujeito né daquela criança e que deveria estar ali para fazer valer dos seus direitos né então é nesse sentido que acho que a gente tem que olhar pra intersectora atrás lembrou com a fala do Saloma lembrei a fala do Saloma Salomão que ele fala justamente né sobre que a desigualdade não surge das diferenças né mas que a desigualdade surge justamente da indiferença nós ainda estamos num país desigual porque tem uma uma parcela da população indiferente né a essa estrutura obrigada Suelen queria falar que você tem o nome da minha irmã então já queria eu quero comentar um beijo enorme para minhas irmãs e para minhas sobrinhas que elas são as minhas maiores fãs né então as minhas sobrinhas elas me tem como artista então para elas tudo que eu faço eu sou uma artista então elas eu mandei para minha irmã e eu falei ai deixa as meninas verem porque nesse momento que a gente está em isolamento social a gente tem se visto menos né muito menos e enfim e eu sinto muita falta então queria mandar um beijo para minha irmã Suelen queria mandar um super beijo para as minhas sobrinhas Isabela elas estão no Facebook né então se tá lá tá rolando elas estão vendo para minhas sobrinhas Larissa e Isabela que também estão super ligadinhas são maravilhosas que eu sou apaixonada Suelen a sua pergunta ela é uma pergunta que eu não sei se ela tem resposta né eu sempre digo que a gente vai construindo as respostas a partir da nossa atuação a partir da ampliação do nosso olhar e das possibilidades que a gente vai construindo coletivamente eu acho que não tem outro caminho pra gente sozinho não dá né a gente não consegue e a gente não consegue porque isso tem a ver com a nossa ancestralidade isso tem a ver com o nosso povo resistiu né aos processos de violência não foi sozinho né foi coletivamente então isso tá enraizado na gente enquanto o povo enquanto o povo negro enquanto o povo na diáspora então eu fico pensando que talvez um dos caminhos né seja acho que o maior caminho talvez a minha maior resposta talvez pra sua questão é que vocês possam seguir que podemos todos seguir construindo o que vocês já tem construído essas possibilidades e nessa construção eu acho que é uma revisitar né se revisitar a todo tempo que for possível em processos formativos e como esse né que a gente tá tendo aqui de roda de conversa de diálogo é mas também no dia a dia né como a gente vai revisitando essas políticas que estão dadas esses caminhos que parece que estão dados e que tem sido tão caros e tão doloridos né são doloridos pra gente é muito dolorido pra gente falar sobre isso atuar com isso estar nisso viver isso sentir isso ouvir isso então assim pra gente quanto população negra né quando você fala desse olhar da branquitude né desse lugar que vão colocando o lugar de fala como eu sempre digo gente todo mundo tem lugar de fala todo mundo pode falar a grande questão é o que eu faço com o meu lugar de fala eu enquanto pessoa preta o racismo ele não é um problema meu eu sempre digo não é nosso enquanto população preta mas ele passa a ser um problema que me afeta então ele passa a ser um problema e aí o que eu faço eu treto eu brigo eu grito eu entendeu eu vou construindo possibilidade de diálogo de fortalecimento e de mostrar essas identidades que a gente não é só dor né apesar que a a dor ela tem uma cor né majoritariamente ela é preta então a gente vai ressignificando essa dor a partir do que? de estar nos coletivos né Natália falou isso eu também sou uma pessoa que estou sempre nos coletivos e a gente sofre né porque não é fácil também viver em coletivos e ainda mais quando são coletivos que tem todo mundo muita dor né então a gente naquele momento a gente escolhe às vezes a gente quer falar de dor e às vezes a gente não quer falar de dor a gente quer falar do batom a gente quer falar de outras coisas porque também vão colocando a gente nesse lugar então quando você fala né Sueli dessa responsabilidade que parece que pessoas brancas têm de dizer que o a criança negra é uma questão do educador é um problema né porque é exatamente como colocam as nossas crianças negras é do educador negro isso também é muito violento pra nós né e é violento e conflituante às vezes no lugar que a gente às vezes não consegue nem dialogar com essa criança negra porque a gente fica todo o tempo porque é um pouco daquilo que o Jarson trouxe como eu falo né e aí esse pensar de como eu falo é porque já está dado que é esse educador que tem uma responsabilidade e não uma corresponsabilidade que você trabalha em dupla e com uma pessoa não negra essa pessoa também tem uma responsabilidade que tem uma equipe que numa articulação como essa de um encontro como esse também tem que se posicionar né eu acho que não dá a gente vive um momento agora que a gente precisa cada vez mais entender que não tem como pessoas não negras pessoas brancas a branquitude não se responsabilizar pelo pelas questões que a gente está vendo agora pela questão do racismo né e no sentido de pensar o que eu faço com os meus lugares de privilégio como eu revisito porque perder eu não quero porque ninguém quer perder privilégio né sempre falo a grande questão de dialogar racismo com a branquitude é que ninguém quer perder privilégio né então assim não quer perder privilégio então o que eu vou fazer com os meus privilégios qual é o uso que eu faço disso para potencializar pessoas negras para estar junto com pessoas negras para defender pessoas negras porque eu também falo desse lugar eu acho que em diversas situações são pessoas brancas que precisam entrar no front e entrar na frente de pessoas negras são essas pessoas que tem que se colocar porque são elas que a todo tempo tem a fala são elas que a todo tempo tem uma coisa que a gente quanto população negra vai fazendo que é a escuta pessoas brancas a todo tempo elas são ouvidas pessoas negras não porque é mimimi mais uma vez o mesmo assunto de novo é sempre a mesma questão então assim eu acho que não tem eu não tenho uma resposta para a sua pergunta porque ela é uma pergunta muito grande mas ao mesmo tempo quando eu vejo seu sorriso quando eu vejo você se colocando quando eu vejo você dizendo o que vocês estão fazendo quando eu vejo a importância de pensar numa infância num processo formativo sobre esse falar sobre infância e toda a programação está falando sobre essas infâncias e sobre as vulnerabilidades desse trabalho a partir do público que vocês estão atuando para mim esse é um caminho esse é um caminho político esse é um caminho interseccional esse é um caminho intersectorial alguma coisa assim então assim esse é um caminho já é um caminho já é uma possibilidade e eu acho que uma das outras possibilidades é a gente pensar quais são as redes coletivas que a gente tem dentro desse território quem são os protagonistas desse território quem são os grupos coletivos que estão articulando que estão fazendo ações de enfrentamento ao racismo hoje não tem uma periferia uma mesmo que seja um projeto não tem me arrisco a dizer isso que não tem uma periferia que não tem um grupo ou um coletivo que não esteja trabalhando a partir da questão racial ao enfrentamento ao racismo a questão da violência do estado a questão da violência na saúde na educação no meio ambiente então é pensar como que eu consigo me conectar com essas redes porque a minha passagem eu estou indo embora mas essas crianças vão continuar aqui vão crescer nesse território então como eu apresento para essas crianças para essa comunidade para essas famílias que tem alguém ali para dar um resguardo diante das questões que forem aparecendo dentro desses coletivos que cada coletivo vai atuando a partir da demanda que toca que dói que é urgente mas quase sempre você vai encontrar dentro das periferias um coletivo que atua numa perspectiva da infância um que atua com toda a família um que atua com os homens um que atua com as mulheres tem muito com as mulheres e exatamente pela questão da violência ser muito maior então eu acho que essa rede de apoio e mostrar isso apresentar como possibilidade para que essas pessoas sejam enxerguem que tem alguém ali também que está pensando nela a partir do grupo étnico dela eu acho que é uma das possibilidades e um dos caminhos para esse avanço e aí eu acho que a gente está acabando a gente está acabando Evandro que eu quero fazer uma consideração final tem alguém que vai voltar no chat do Facebook viu ah tá quer falar alguém quer falar então gente vocês falaram um monte aqui no chat e eu não consigo eu não consigo ficar falando e acompanhando eu estou aqui super querendo ler quando cair tudo vai ficar aqui né vai dar para ler vai vai ficar salvo a live vai ficar salvo o chat eu não sei se ele vai ficar salvo tá essa informação técnica eu não sei mas a gente pode sei lá de repente copiar e colar essas perguntas não sabe o que você está pensando esse é o ruim dessa vida virtual porque a gente faz o que se a gente tivesse todo mundo junto agora eu não tinha falado a maior parte do tempo nem eu nem a Natália e todo mundo vai colocando porque lembra de uma coisa que é falar e aí a gente também vai dialogando pensando olha quanta coisa importante e potente e de falas e de construções que vocês têm trazido e a importância disso também e aí o debate fica o que? fica mais gostosinho né fica mais mas não aqui ó falei mais do que eu não sei o que e mas quer falar a pergunta do chat? tá ótimo o que que você acha Su? é a pergunta de o André não? sim acho que posso ir colocando falando assim na sequência e aí já entra com as considerações finais de repente a gente joga tudo na mesma panela isso faz um amarrado uma amarração e a gente parte isso então tem coisas que são comentários né a Joyce Jane colocou o racismo um dos tentáculos malditos do pacote da desgraça do sistema colonial é estrutural e estruturante esse modelo de nação que escolhe fixar os modos eurocentrado cristão universal exclui violenta o tempo todo a pluralidade e o pluriverso do que somos aliena não somente os focos negros no que diz respeito à subjetividade mas também os focos brancos na criação de uma subjetividade calcada na superioridade e supremacia aí André é sempre bom estar juntos e poder construir uma sobriedade cultural Claudete a missão do educador é marcar positivamente a vida de um ser humano Maria Emília diz que nós professores temos que estar muito atentos às falas e atitudes racistas de todos que nos cercam e aí tem a pergunta do André como a gente pode criar uma educação antirracista não só para as crianças mas para toda a família e a comunidade que estão inseridos como criar atravessamentos sensoriais verdadeiros fugindo dos estereótipos pré-criados pela sociedade e aí tem mais uma pergunta vou ler cadê o Renato como os programas e a secretaria podem auxiliar no fortalecimento dessa rede sem que tudo dependa somente dos artistas educadores essas foram as duas perguntas e aí tem mais comentários acho que é isso a Dilson acabou de me dizer que fica as perguntas do chat aqui do programa onde a gente está elas vão ficar gravadas então dá para a gente revisitar e depois ah eu quero que eu gosto de ler eu gosto de ler tudo a gente fala bom acho que essa essa do Tadeu Renato inclusive é uma pessoa que eu conheço que eu gosto muito queridíssimo ele e Valéria super maravilhosas fazem tudo aí das artes todas integradas super roteirista adoro um beijo Tadeu e Val queridíssimos mas essa daí do Tadeu acho que eu vou deixar para Natália que eu acho que é função acho que tem raiva mesmo com o papel da Natália aí da secretaria mas eu posso também falar o que eu penso que é enfim né mas eu sou uma pessoa que eu tenho várias questões com o Estado gente eu tenho olha eu para mim é difícil difícil conseguir manter o equilíbrio enfim mas seguimos né mas encontrar pessoas né eu acho que o Estado é feito por pessoas encontrar pessoas que estão protagonizando esses lugares e essas outras possibilidades eu de uma sociedade mais justa eu acho que é sempre o caminho né então eu enfim eu quando eu fico com muita raiva do Estado eu lembro calma mas é feito para pessoas que estão muito boas também tá isso aí eu falo a verdade volta 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 para o eixo é bom a pergunta do nem lembro mais o nome do rapaz mas é uma pergunta extensa enorme né gente uma educação antirracista eu acho que uma das grandes questões para mim que eu sempre falo é que primeiro a gente precisa fomentar cada vez mais que toda a sociedade entenda a história desse país e não negue a história e a história é existe um processo existe um processo escravidão e que a gente ainda vive em diversos segmentos político social cultural econômico uma escravidão moderna então a gente precisa destruir esse roer e aí como é que a gente faz isso processo de formação eu acho que é fundamental cada vez mais a gente ouvir cada vez mais a gente seguir a gente construir e a gente pensar em possibilidades que apresentem a população negra como uma população que fez e faz e segue fazendo muito por esse país uma população que ela é diversa mas que ela produz produz muita coisa né produz possibilidades que a gente não saia desse lugar dos estigmas e dos estereótipos do que são pessoas negras né não somos todos iguais somos diversos mas somos e somos muito múltiplos né então como a gente oferta essas multiplicidades que a gente tem contra a população negra então acho que pensar isso de forma prática é pensar isso nos espaços que a gente está como é que a gente propõe diálogos nos lugares onde não tem diálogo como é que a gente rompe com a Grada Quilomba fala sobre a máscara do silenciamento então como a gente rompe essa máscara e se coloca à frente de lugares sendo pessoas negras ou não negras principalmente pessoas brancas então como a gente vai para esse lugar de enfrentamento e faz a proteção às vezes desses espaços para que pessoas negras não sejam mais violentadas para não reprodução dos estereótipos e dos estigmas pensar numa educação antirracista pensar que a gente precisa construir seguir construindo o que a gente tem o que a gente tem destruído que é a história desse país da forma como foi contada e que é uma forma que coloca os negros a população negra cada vez mais no sofrimento na dor na desigualdade e que não faz com que a gente consiga alcançar e consiga existir efetivamente enquanto potência que somos assim então acho que uma educação antirracista para mim está nesse lugar que a gente precisa destruir para construir e aí construir é a partir de quem quer estar junto de quem é aliado mesmo mas que consegue ter o processo de escuta ouvir que você está sendo racista ouvir que o racismo está impregnado em você então se ele está impregnado em você porque ele é estrutural é só por esse motivo que ele está impregnado então revistar seus privilégios olhar para isso e pensar como a gente cria políticas assertivas e de acessibilidade para a população negra cada vez mais nem sei se eu respondi porque eu sempre parto desse lugar que eu não tenho a gente não tem outras respostas mas a gente vai jogando caminhos aí possíveis né porque as pessoas vão enfim construindo eu lembrei que a Sueli pediu para eu falar um pouco do Ludere mas eu posso falar isso junto com a minha fala de encerramento com a consideração final linda tudo bem então eu vou me focar mais na outra questão para a gente também nos prolongar entendendo que eu concordo e principalmente entendo que não tem respostas mesmo fechadas porque nós estamos pensando a respeito né nós estamos aí cada um também precisa olhar para os seus lugares territórios enfim volto às circunstâncias né que acabam definindo um monte de de coisas e falando sobre as circunstâncias e sendo agente pública vou falar um pouco qual que pode ser o nosso papel né e que já vem sendo então eu disse que logo que eu assumi a secretaria eu coloquei alguns propósitos e mirei neles e persegui eles a primeira coisa que que eu tive que entender é que eu não teria pernas por exemplo porque a máquina ela opera de um jeito próprio né e ela é uma máquina burocrática e ela precisa ser burocrática para que dê transparência aos nossos investimentos de recurso público e eu não sou eu não sou formada para isso né eu não cheguei lá sabendo disso eu tive que descobrir a partir da prática como é que essa máquina se opera e ela tem um jeito tão específico e cada uma tem o seu inclusive né às vezes dentro da mesma esfera de governo a gente tem máquinas que funcionam de jeitos tão diferentes né então se a gente for falar da urgência que é trabalhar com serviços da assistência social dentro do poder público e de como é trabalhar com a cultura por exemplo nossa são mundos completamente diferentes né a gente tem serviços emergenciais na assistência social e que é isso cai o teto e ele precisa ser reposto naquela hora e como é que a gente faz isso depende da estação tem procedimentos enfim então são coisas muito diferentes e aí do lugar da cultura e pensando nos programas de formação eu acho que o que a secretaria pode fazer que eu coloquei como propósito enquanto estive à frente e estou tentando ainda vencer o último propósito que eu coloquei que foi de fazer um bom registro do que a gente teve como conquista porque também elas ficam invisíveis elas ficam depois histórias mal contadas né cada um conta a partir da lembrança que acessa e as pessoas acessam de lugares diferentes então eu estou tentando ainda que saia uma publicação um relatório sobre esses três anos que eu estive na gestão e todos os desafios de criar inclusive uma parceria entre as secretarias a secretaria de educação que é uma velha demanda de vocês e que o PIA através da Suelen e do Tiago em especial também dos articuladores tem conseguido muito bem fazer isso esse ano já tem provocado um posicionamento novo entre as secretarias então o quanto é importante também que sejam os artistas fazendo porque os artistas estão na ponta não é para assumir a responsabilidade do Estado mas para compor e dar força para aquilo que o Estado tenta fazer e emperra na máquina porque daí a gente é o lugar onde as pessoas se encontram que é o que a Thais estava falando então atrás para fazer essa máquina rodar tem as pessoas envolvidas então essa pressão esse envolvimento essa participação ativa dos artistas que não por um acaso são artistas articuladores territoriais para já assumirem também um lugar nessa nessa situação né enfim acabam respaldando então no nosso trabalho também o nosso de vocês e vice-versa então isso precisa estar pactuado precisamos estar olhando para a mesma para a mesma situação né querendo enfrentar conjuntamente e aí cada um com as suas armas né literalmente às vezes mas cada um com as suas armas então dentro dessa desse tempo de gestão o que a gente fez foi constantemente procurar secretaria de educação foi feito um decreto formal de uma relação de parceria entre as secretarias para que a gente pudesse facilitar alguns fluxos na prática isso ficou um pouco engasgado ainda mas acho que é um exercício constante a gente começou a conversar também com a secretaria da saúde aliás um sonho meu que a gente converse mais com a secretaria da saúde todo o CAPS tem um oficineiro né e para falando a grosso modo para o gestor que está fora da cultura ele não sabe a diferença entre esse oficineiro do CAPS ou de um como é que chama o centro de atendimento a criança e do adolescente os contra turno enfim CCA CCA isso as pessoas não sabem a diferença entre aquele educador do CCA o oficineiro do CAPS e o artista do PA eles só querem que o atendimento seja feito eles não sabem um é no céu o outro no CAPS o outro no sei o que no máximo de diferença é o lugar físico eles não entendem olhando para os princípios e para as e para as metodologias usadas eles não entendem a diferença então acho que esse é um diálogo muito necessário né quem é o oficineiro do CAPS que muitas vezes estabelece parceria com o PA e aí ficam fazendo ali o intercâmbio dos dos grupos né quem são essas pessoas onde elas estão fazendo às vezes até ela já passou pelo PA ou já ainda está no PA porque ele é prestador de serviço na UAS da saúde então essa é uma aproximação também necessária na minha opinião assim como da assistência social porque tem outros trabalhadores da cultura que acabam assumindo o papel na educação lá dos CCAs também e que a gente vinha começando então eu acho que muito bem se a gente conseguir fazer a da educação de alguma forma funcionar e reconhecer que existem os programas da cultura e se a gente conseguir continuar mantendo os programas da cultura como ações estruturantes na formação da criança e do adolescente que já eram trabalhos intensos e aí o restante a gente precisa sempre estar na manutenção nessa revisita que a Thais estava falando né olhar constantemente o que eu estou fazendo e como é que eu posso fazer mais por isso ou no que eu preciso mudar a estratégia isso também acontece no poder público enfim acho que a equipe que fica ela fica muito ainda alinhada a esse propósito e eu falo propósito porque para mim é propósito de vida mesmo gente assim não tinha como entender os programas de outra forma né eu acho que a equipe agora vai seguir com essas articulações e a gente está num ano de mudança de gestão e a gente precisa repactuar as coisas quando mudar da gestão porque por origem a gestão pública ela é descontinuada né então ainda que venham governantes interessados em a gente precisa sentar de novo repactuar tudo se comprometer novamente e aí retomar os serviços de preferência de onde parou mas isso é uma realidade que independe de mim enfim acho que é isso eu vou fazer as considerações finais também que eu acho que a Thais vai terminar mais de um jeito um pouco mais poético porque a fala dela é menos dura que a minha e vou agradecer bastante dizer que de fato para mim também que que participou é que podendo expor né as minhas reflexões ela foi também uma aula assim queria também interagir mais aqui com as colocações de vocês no chat e no facebook vou olhar para elas também e eu sigo à disposição amanhã eu estarei num outro bate-papo aqui no período da manhã não sei exatamente como divulgar a sala para vocês mas acho que vai ser legal e tem programação até o final da semana então divirtam-se amanhã será transmitido também né Natália aqui também às 10 pelo convite valeu oi gente vocês viram né que eu falei que quando quando tem gente boa nesse rolê aí com as coisas do estado as coisas ficam né a gente a gente bota mais fé bota mais fé é bom queria muito agradecer dizer Natália foi um prazer te encontrar de novo tô super contente assim porque eu acho que é isso né a vida e os bons encontros e quando os encontros são bons eles voltam a acontecer né o que seria da vida se não fosse os encontros preciosos né preciosos eu acho que todos se não todo mundo aqui não conhece tem uma história da boneca da Bayomi é acho que grande parte que deve conhecer que é uma história muito bonita não vou contar ela toda mas eu vou falar a significação dela e vou falar um pouquinho só para as pessoas que não conhecem que eu acho difícil não conhecer um grupo majoritariamente negro mas só para a gente lembrar também o porquê que a gente tá aqui né a história da Bayomi eu sempre falo que para mim é a história mais bonita e mais potente que a gente pode ter de uma relação de mães negras com crianças negras então é a história de quando as mulheres negras vinham para cá nos navios negreiros as crianças choravam muito era vocês imaginam o quanto de violência não era e as mulheres negras tiravam pedaços de retalhos de pano das suas saias para fazer uma boneca para as crianças de pano então é uma boneca que é feita só de tecido né então ela é feita de panos e de nós e aí eu tenho várias que eu vou mostrar eu adoro minhas da Bayomi e aí essa bonequinha aqui ó vocês estão vendo é que aqui tá escuro gente eu vou virar aqui porque tá tudo errado aqui nessa casa luz ó essa é a Bayomi então é uma bonequinha que as mulheres negras faziam para as crianças né e aí a história da Bayomi é uma história imensa grande vocês podem acessar depois é uma história muito bonita para trabalhar com as crianças por exemplo para falar sobre a questão da afetividade da proteção do cuidado que são lugares que eu acho muito importante que a gente fale enquanto população preta né a Bell Hooks ela fala que o amor é cura eu sempre falo além do amor é curar as artes também são curas e tudo que a gente pode potencializar para pessoas para crianças para adolescentes para jovens para pessoas adultas negras enquanto relação de proteção de afetividade é é sempre uma possibilidade uma das possibilidades da gente conseguir é estar nessa luta de enfrentamento ao racismo né é uma educação antirracista ela precisa ser afetiva um trabalho como o trabalho de vocês ele precisa ser um trabalho afetivo e aí o significado de a Bayomi significa encontro precioso aquela que traz felicidade e em Gorubá e eu sempre acho que essa possibilidade quando a gente está trocando assim é sempre a possibilidade de ter um encontro precioso né então queria muito agradecer por esse encontro precioso e dizer que foi um presente para mim é e aí queria falar assim do Ludere que a gente tem página no Facebook sigam a gente Facebook e Instagram chama Ludere e e o Ludere é um coletivo que nasce exatamente na nossa atuação minha da Clélia e da Sheila somos nós três no Gueledes quando a gente foi trabalhar no centro de referência promoção de igualdade racial então era estagiária de psicologia a Clélia era pedagoga e a Sheila estagiária de pedagogia e aí a gente vai começa a fazer um processo de formação no território da Vila Maria e vai nas escolas conversar com os professores e tal e a gente começa a entender que existia muitas histórias que não foram contadas e muitas histórias estavam sendo reproduzidas contadas de uma forma que não era e a gente fala nossa a gente precisa então começar a conversar com esses professores e aí a gente começa a entender que de uma atuação que já vinha da Clélia da educação infantil a gente começa a entender que era na infância que precisava se começar a pensar outros processos inclusivos e afetivos e de formativos e de ludicidade para as crianças e suas famílias então o Nudere é um coletivo que pensa ações para as crianças e para suas famílias entendendo que a maior relação que essas crianças podem construir de proteção e de se sentir seguras para o enfrentamento ao racismo é com as famílias e aí a gente faz diversas ações e a gente construiu um espaço que chama Espaço Afrolúdico que é um espaço com vários elementos da cultura africana e afro-brasileira então instrumentos bonecas tecidos livros e aí a gente faz atividades dentro desse espaço então é um espaço que só montado já é uma coisa que já propicia esse brincar e aí a gente faz algumas atividades juntas e juntos então a gente faz oficina de abaiomi que é uma das que eu amo contação de história mediação de leitura que é um pouco diferente da contação a gente faz formação de professores roda de conversa sobre criança negra e seus direitos na escola então é um coletivo que é isso tem o Ludere para bebês que é uma instalação só para os bebês então a partir de elementos da cultura africana e afro-brasileira então é uma possibilidade dentro das diversas aí que a gente vai encontrando enquanto povo preto de seguir juntos coletivamente tentar ir trazendo cada vez mais repertórios e possibilidades para que as nossas crianças possam existir então é isso curtam o Ludere vão numa atividade se puderem a gente está aí para o que puder também para a gente continuar construindo uma sociedade que seja mais justa e mais igual para as nossas crianças e se possível que seja possível por uma infância sem racismo porque é isso que as nossas crianças precisam e merecem muito obrigada um beijo um abraço para todo mundo eu gosto muito de beijos e abraços então se vocês me encontrarem por aí lembrarem da minha cara preta que tem uma coisa que eu estou gostando desse negócio virtual mesmo que a luz está do outro lado e a gente tem dito enquanto movimento preto quanto mais preta se está mais preta porque a coisa está boa se está preta porque a coisa está boa e aí as nossas carinhas aqui porque os computadores não ajudam muito então ela fica bem pretinha então eu fico sempre olhando assim que vai demarcando o que? os nossos traços os traços dessas mulheres negras os traços dessa população negra então isso é uma coisa que eu tenho gostado que a gente a tela vai ficando preta e as pessoas vão vendo só os nossos traços e que é muito bonito também de se ver que faz parte da nossa identidade então é isso gente obrigada viu Evandro obrigada ah eu queria falar uma coisa o Gerson está aqui o Gerson também é uma pessoa muito querida e o Gerson foi a primeira pessoa a fazer contratação do Ludere quando ele estava no centro de culturas negras do Jabaquara e aí eu queria falar isso porque eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante e que a gente tem enquanto pessoas negras que é a gente nunca esquece quem acreditou na gente porque a gente sabe que as oportunidades e possibilidades de contratação para pessoas negras elas são muito difíceis né é um dos resquícios desse sistema racista então eu queria super agradecer dizer que o Gerson é um queridinho e ele é super a gente gosta muito porque ele foi a primeira pessoa que acreditou no Ludere e contratou a gente e eu adoro a gente preta no poder que contrata a gente preta é isso gente obrigada obrigada gente queria agradecer esse presente que vocês deram para a gente falar para as pessoas que estão no Facebook acompanhem a programação até o final da semana nós teremos outras mesas outros debates e obrigado obrigado pelo alimento pelo axé foi sem dúvida nenhuma manhã histórica nesse programa onde a gente pode bem empregar esse termo e para finalizar gostaria só de terminar com um aforismo recolhido por um um pensador aí num num terreiro de candomblé Luiz Rufino um dizer de um erê que diz o seguinte tem pautado bastante aí é o pensamento dos malungos aqui no programa né dos nossos parceiros que é o seguinte do pequeno se faz grande mas do grande não se faz o pequeno e aí assim a gente segue nessa trilha da luta e seguimos um beijo no coração de todas vocês todos Evandro eu complemento que não se faz pequeno e não se faz sozinho então que a gente faça junto sempre ninguém só que realmente seja fato pra gente que a gente ninguém solte a mão de ninguém mesmo né seguimos juntos é isso gente já que a gente não viu todos vocês eu sugiro que vocês comecem a dar uma salva aqui pra aparecer a gente poder se saudar todo mundo tudo bem